Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série A Bíblia Me Tornou Católico. Eu sou o professor Eduardo Faria, este é o canal Catolicismo Blindado e nesta noite eu tenho a alegria de receber o Henrique Lima. O Henrique é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele é bisneto, melhor dizendo, de um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. O Henrique tem seis filhos no total, quatro aqui na Terra e dois no céu intercedendo por ele. E o Henrique também tem uma atuação muito bonita no contexto judiciário contra o ativismo judiciário que tenta empurrar o assassinato de bebês ainda não nascidos, goela abaixo da sociedade. E nessa noite o Henrique vai contar para nós como que foi essa jornada de ter nascido num lar assembleiano, cresceu numa família que frequentava e participava da Assembleia de Deus. Depois, na juventude, chegou a flertar um pouquinho, até mesmo com o ateísmo, mas teve um encontro com Cristo muito bonito e chegou a plena comunhão com a Santa Igreja Católica. Nós vamos conhecer a história do Henrique nessa noite, mas antes eu quero lembrar você que se você ainda não é inscrito no canal, você deve se inscrever. Eu já disse isso, mas eu repito, metade das pessoas que estão assistindo não são inscritas. Quem me conta essa fofoca é o YouTube. O YouTube me dá o relatório, olha Eduardo, metade das pessoas ainda não se inscreveram. Então você se inscreva para que o canal cresça, alcance mais pessoas. Também deixe o seu like, porque você sabe que vai ser bom. E você sabe também que deixando o seu like, esse vídeo chega para mais pessoas. Também pode deixar o seu comentário, pode compartilhar. E se você quiser contribuir com o canal, para que o canal pague as contas e continue na ativa, você pode fazer a contribuição pelo Pix, que está projetado aí na tela, ou também pode mandar um super sticker, um super chat, aquilo que vocês já estão acostumados. E toda a contribuição ajuda demais na manutenção das atividades do canal. Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria saber de onde vocês estão me assistindo. Olha só, a Zilda de Marlboro, Massachusetts, nos Estados Unidos. O primeiro nome que eu bati aqui já é do estrangeiro, gente. Olha como é que a gente está chique. Vitória de Manaus, Leda de Ponta Grossa, no Paraná. A Neuza de Uberlândia, aqui em Minas. Eu estou em Minas também, Neuza. Estou um pouco longe de Uberlândia, mas estou em Minas. A Renata de Portugal, Maurício de Gaspar, Santa Catarina, José Reinaldo de Ipameri, Goiás. Valdenice publicou aqui, ó, já sou inscrita. Muito bem, Valdenice. Sigam o exemplo da Valdenice e se inscrevam no canal. Carlos Eduardo de Sobradinho. Marília Vasconcelos, lá de Belém do Pará, escreveu, pronta para mais uma noite edificante. Like antecipado. É isso aí, Marília. Muito bem, querida. Marília é minha aluna. A Kelly de BH também, Minas. Habitare Projetos. Ah, não, é a Mara. Está escrito Habitare Projetos, mas ela escreveu o nome dela. A Mara de Guarapari. Espírito Santo. Mara, eu passei todas as minhas férias de adolescência em Guarapari. Então, eu peguei muito jacarezinho na Praia do Morro, passei muito na Praia dos Namorados, Areia Preta. Guarapari é muito bom. Rosângela, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rafaela, João Pessoa, Paraíba. O Jauadog, Gouveia. Guarapuava, Paraná. Jair de Brusque. Rose do Rio de Janeiro. Nosso convidado está no Rio de Janeiro também. Quem mais? O Plus. Tem uma pessoa aqui que chama Plus. Cacoal. Eu não sei o seu nome, eu vou falar Plus. Cacoal, Rondônia. Rafael, Ponte Nova, Minas Gerais. Aí, Ponte Nova já é mais pertinho de onde eu estou. Ó, a Renata comentou. O Fuso não ajuda. Aqui já é uma da manhã, mas essa live merece. Eu concordo, Renata. Essa live merece. Matheus de Recife. Matheus Florencio, de Recife. Matheus, em breve você vai estar aqui com a gente, hein? Queremos conhecer o seu relato de conversão também. Roberto e Priscila, de Volta Redonda. Glaucia, de Itaguatinga. Selma, de Balneário Camboriú. Muito bem, gente. É gente do Brasil inteiro. Olha só. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Estados Unidos, Portugal. Muito bom. Obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês. E eu quero lembrar a vocês que vocês devem compartilhar essa live. Copia aí o link dela e manda no grupo da família, no grupo da paróquia. Enfim, espalha essa live, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito, muito edificante. E, sem mais demoras, eu quero dar as boas-vindas ao querido Henrique Lima. Henrique, boa noite, querido. Boa noite, caríssimo professor Eduardo Faria. É uma honra estar aqui no teu canal, como convidado para contar a minha história, essa jornada em direção de volta para casa, essa jornada para Roma. A honra é minha, a honra é toda minha. E eu dizia nos bastidores, você sabia que você é meu ex-futuro catequista, né? Essa foi uma surpresa para mim. Deixa eu contar para o pessoal a minha versão, aí você conta a sua. Pessoal, olha como é que o mundo é pequeno. Quando eu me tornei católico, eu era pastor na cidade do Rio de Janeiro. Morava em Ipanema, era pastor da igreja presbiteriana lá. E me tornei católico, e meu primeiro diretor espiritual foi Dom Antônio Augusto Dias Duarte, que é bispo auxiliar na cidade do Rio de Janeiro. E ele me acolheu de uma forma muito paterna, muito querida. E foi o Dom Antônio que ouviu minha primeira confissão, foi o Dom Antônio que cuidou da documentação para fazer a sanação radical do meu casamento. E eu morava em Ipanema, ele falou assim, Eduardo, eu vou te indicar uma pessoa para ser o seu catequista de crisma. O nome dele é Henrique, ele é procurador aqui no estado do Rio, ele também tem um passado no protestantismo, uma pessoa muito inteligente, e vai ser muito bom como ser o catequista de crisma. Eu falei, maravilha, Dom Antônio, mal posso esperar. Inclusive, seria meu e da minha esposa. Mas, logo que eu deixei de ser pastor, eu, como muitos aqui sabem, eu morava num apartamento em Ipanema, que não é barato, pago pela igreja presbiteriana. Então, esse apartamento eu não tinha mais condições de arcar com ele. Voltei para Juiz de Fora e, infelizmente, não pude ser catequizado pelo Henrique, mas quase fui seu catequizando, Henrique. Olha, seria uma honra. Eu ia rezar para corresponder às expectativas de Dom Antônio. Com certeza que eu responderia, sem dúvida. Ele chegou a falar com você, não é? Falou comigo, ele falou comigo no final de uma missa aqui no Recreio, no Santuário de Fátima. E aí, olha, tem um casal, estão vindo da igreja presbiteriana, ele é pastor, e assim, ele tem um nível intelectual diferenciado. Então, eu pensei em você para que desse catequese a ele, como você é também ex-protestante e tudo mais. Aí, eu falei, Dom Antônio, o senhor me deu a missão, eu aceito com o maior prazer. Nem sabia quem era. Depois, como ele não deu continuidade, eu pensei, já está resolvido, né? Agora, eu estou sabendo o desfecho da história. Que maravilha. Olha só. Alguns anos depois. Dom Antônio é muito generoso, né? Sem dúvida. É um herói para a vida também, né? Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Ô, Henrique, eu já te apresentei aqui um pouquinho, mas, se você puder, se apresenta aí para o público, quem ainda não te conhece, um pouquinho da sua história, bem resumido, porque depois eu vou fazendo as perguntas, mas só para o pessoal te conhecer. Pois bem, eu sou Henrique Lima, eu sou casado com a Jaqueline, tenho quatro filhos, quatro na terra e dois no céu, como o professor Eduardo falou, e pai de família, atuo no mundo jurídico, atualmente, exerço a função de procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é um ministério público especializado em contas públicas, né? Nós analisamos contas públicas do governo e das prefeituras do Estado. Tem trabalho, hein, cara? É uma coisa bem estressante, digamos assim. Imagino. Mas, Deus dá graça e a gente continua. Com certeza. Mas, a minha jornada para a Igreja Católica, estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho dessa história, sou nascido e criado na Assembleia de Deus, mas encontrei o caminho de volta para casa. Os dois, quem trouxe a Assembleia de Deus para o Brasil foi o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, não é isso? Sim, exatamente. Eles eram suecos, não? Suecos, suecos. Suecos vieram na década de 10, né? Eles vieram e se estabeleceram em Belém do Pará e ali fundaram a Assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica do Brasil. Muita gente pensa que é a universal do reino de Deus, mas não. A Assembleia de Deus é muito grande e muito antiga. Então, logo ali naqueles primórdios do Renascimento Pentecostal, aqueles movimentos todos, missionários, e aí os dois vieram da Suécia e fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. E foi nessa época que o meu bisavô os conheceu lá no Nordeste. Ele conheceu pessoalmente os fundadores. Ah, é? Sim. Ele se converte na década de 20. Ele participou do movimento tenentista, aquelas revoluções. Ele foi comunista e se envolveu naquelas revoluções. Lá em Pernambuco, ele participou do chamado Regimento do Tenente Cleto Campelo, que foi um levante. Ele desertou da Marinha, Olha só. Ele era da Marinha, ele desertou da Marinha e se agregou àquele grupo revolucionário que estava coordenado com a coluna Prestes. No contexto do tenentismo na década de 20. Então, com isso, quando aquele grupo foi dispersado, mataram, eles invadiram delegacias, eles sequestraram um trem. E aí, numa dessas ações, o líder foi morto, o Tenente Cleto Campelo, e o bando se dispersou. E ele foi processado e condenado a três anos e meio de prisão, como desertor, como revolucionário. O seu bisavô. O seu bisavô. O meu bisavô. E aí, nessas fugas pelo interior, foi que ele encontrou lá um grupo pregando, celebrando um culto, fazendo um culto assembleiano. E ali ele se converteu naquele culto, ele já estava ali sem eira nem beira, solto no mundo. Foragido, né? Foragido, condenado pela justiça. Ele acabou se convertendo e foi bem nos primórdios da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus estava sendo estruturada no Brasil. Ele teve uma ascensão rápida, ele se tornou pastor, abraçou mesmo a fé evangélica, pentecostal da Assembleia de Deus. E, com isso, a minha família é assembleiana há quatro gerações. Uau! Desde o meu bisavô, eu sou a quarta geração assembleiana. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Então, você pode imaginar, Eduardo, que eu cresci ouvindo todas aquelas coisas contra a Igreja Católica. Claro! Eu vou chegar lá. E, assim, eu sei que Daniel Berg e Gunnar Winkler, eles são míticos no mundo assembleiano. Eles são vistos como heróis mesmo da fé, que trouxeram a verdade para o Brasil como missionários. E o seu avô, o seu bisavô, tendo convivido com eles, eu tenho certeza que isso é algo muito forte na sua criação. Você deve ter ouvido muitas e muitas histórias acerca disso. E, assim, não é porque você está aqui, não, Henrique. A gente vai falar mais sobre alguns pontos complicados da Assembleia, mas eu sempre tive uma simpatia muito grande pela Assembleia. Eu vou explicar por quê. E você, como ex-assembleiano, me disse o que eu digo aqui faz sentido. A Assembleia de Deus, ela representa aí quase metade dos evangélicos do Brasil. Então, é um grupo que não pode ser desprezado de forma nenhuma. Se a gente tem 40% de evangélicos no Brasil, quase metade, ou seja, quase 20% da população brasileira é da Assembleia de Deus. Isso é muita coisa. E a Assembleia de Deus cresceu absurdamente no Brasil por algumas posturas que a Assembleia de Deus tinha. Primeiro, busca de santidade. Segundo, busca de evangelismo pessoal. Terceiro, eles entenderam a linguagem urbana do Brasil. O Brasil foi um dos países que passou por uma urbanização mais rápida do mundo. Tipo, na década de 50, a maior parte do Brasil era rural. Na década de 70, já era urbana a maior parte do Brasil. E a Assembleia entendeu essa linguagem e foi para os cantões das grandes cidades, levando dignidade para muita gente, pertencimento, comunidade, a utilização da força de trabalho do leigo. Sem contar que eu não sei hoje. Hoje está complicado em todos os cantos, mas há, sei lá, 30 anos atrás, você podia entregar a chave da sua casa para um assembleiano e falar assim, olha, vem regar as plantas de três em três dias, que ele ia lá, regava as plantas e não mexia em nada. Ser assembleiano era sinônimo de ser alguém honesto, correto. E eu acho que... Eu acho que foi o Papa Pio XII que disse, que ele profetizou que os protestantes retornariam para a Santa Igreja Católica trazendo consigo seus tesouros. Essa fala de Pio XII eu acho muito bonita. Os protestantes retornarão para a Santa Igreja Católica trazendo consigo seus tesouros. E no caso dos assembleianos, eu acho que os tesouros têm a ver com esse ardor evangelístico, essa busca por santidade, esse saber aproveitar a mão de obra do leigo. Faz sentido tudo isso que eu pontuei aqui? Não? O que você gostaria de acrescentar, tendo sido assembleiano? Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu vi isso com os meus próprios olhos, na minha família. Meu bisavô, ele foi um grande homem. Ele educou os filhos na fé que ele tinha. E um homem muito sério, que não tinha nenhum tipo de traço de desonestidade, de insinceridade. E eu convivi com ele, porque ele ainda era vivo quando eu era jovem. E eu convivi com ele, pude ouvir dele muitas histórias. E também os meus avós, as gerações seguintes, eu jamais vou cuspir no prato que eu comi. Graças a Deus eu tive princípios. Isso que você falou, que a Assembleia de Deus é muito preocupada com evangelismo e com esses fundamentos. Ela leva senso de ordem para as pessoas. A pessoa está lá numa periferia qualquer, aquela desordem, aquele caos, chega à Assembleia de Deus e traz ordem. E aí a vida da pessoa ficou ordenada. A pessoa tem princípios morais. Ela sabe o que ela vai seguir. Então, é como se costuma dizer, muitos padres, a igreja católica, foi fazer opção preferencial pelos pobres, a nefasta teologia da libertação. Sim. E o pobre fez opção preferencial pelo pentecostalismo. Exato. Exato. Até porque... Claramente. Essa... Eu já falei isso em outras ocasiões. Eu nasci na década de 80. Acho que você também, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Sete e oito. Ah, não. Eu sou de 81. Mas então você cresceu na década de 80 também. Isso. Eu falo, porque foi de 80 para cá o boom protestante. E aí eu falo, né? Enquanto a igreja católica estava ensinando a salvar a natureza, cuidar da árvore e do mico-leão, eu estou generalizando, eu sei disso, as igrejas protestantes estavam indo para os cantões urbanos e ensinando para as pessoas que elas eram pecadoras, precisavam de um salvador, né? O porteiro Zé, o seu Zé porteiro, na Assembleia de Deus, é o missionário José, né? Ele encontrava esse senso de pertencimento. É lógico, nada justifica pregar o ódio à Santa Igreja, pregar o ódio à verdade. A gente vai falar disso hoje. Mas eu trago isso mais nessa perspectiva da fala do Pio XII, né? Os tesouros dos protestantes, que os protestantes trarão para a Santa Igreja, no caso dos assembleianos, seria esse. E, graças a Deus, tem surgido um catolicismo muito forte também, nesse sentido, no Brasil, né? De entender que a gente tem que pregar a salvação em Cristo Jesus, comprometimento com santidade, com apostolado, né? Exatamente. Isso, para mim, é muito nítido. Esses tesouros que os evangélicos, os protestantes em geral têm, eles devem ser preservados, né? Então, quando o Pentecostes criou o ordinariato que recebe os anglicanos convertidos, eles foram autorizados a manter as suas tradições. A Igreja não quer acabar com tradições que são legítimas, que são boas. A Igreja não tem essa sanha de zerar tudo e começar algo novo. Não, a Igreja é tradição. Perfeito. E aquilo que é legítimo, que pode ser, aspas, batizado, catolicizado, é assim que acontece. Desde sempre, né? Desde sempre. Isso não é novidade, né? Então, é muito bem lembrada essa frase de Pio XII. Ano passado, eu participei de um retiro espiritual lá nos Estados Unidos para ex-protestantes que se tornaram católicos. E o diretor espiritual do retiro era um padre ex-bispo anglicano. Olha só. E casado, né? Casado. Porque a Igreja não vai exigir que ele abandone a família. Casado, mas em plenas atividades como padre, né? Como padre católico. Ô, Henrique, conta pra gente, então, como que foi a sua criação dentro da Igreja Assembleia de Deus? Como que foi a sua participação na Igreja? Seu envolvimento? Eu imagino que você, desde pequeno, participava de escola dominical, aprendeu a ler a Bíblia. Conta pra gente um pouquinho desse período da sua vida. Foi uma infância, assim, muito rica. E principalmente do ponto de vista religioso. Religião não era uma coisa chata. A não ser quando a nossa mãe nos arrastava pras vigílias. Chegava nas vigílias, lá morrendo de sono, dormindo pelos bancos. Ah, nos bancos não era no monte, não? Não. Tinha um monte também, né? Mas eu fui criado na escola dominical. Escola bíblica dominical. Era uma maravilha. Eu aprendi a Bíblia inteira na escola bíblica dominical. A gente fazia corrida bíblica. Quem acha mais rápido o versículo tal era uma disputa pra ver quem achava mais rápido. E com essa coisa lúdica, a gente ganhava destreza no manejo da Bíblia. Você sabe onde estava o livro tal, onde estava o outro. E ficava conhecendo as histórias. A minha mãe era professora da escola bíblica dominical. Então, eu aprendia diretamente com ela na escola bíblica dominical as histórias da Bíblia, as grandes histórias, os heróis, os episódios, o evangelho inteiro. Então, isso está em mim até hoje. Eu não perdi. Eu não vou cuspir no prato que eu comi, né? Então, eu não vou jogar a água suja do banho fora junto com o bebê. Não, eu vou conservar o bebê. Claro. E isso... A minha infância foi muito rica. E aí, assim, quando chegou ali nos anos 90, e principalmente depois, nos anos 2000 em diante, parece que tudo começou a desabar. Aquela... Acabou a escola bíblica dominical, não tem mais escola dominical. Começou a entrar muita coisa de progressismo dentro da Assembleia de Deus. E a harpa cristã, a harpa cristã, que é o inário dos assuntos. O inário. Que é riquíssimo. É poético. Belíssimo. Poético. Assim, hinos lindíssimos, que eu canto até hoje. O inário foi abandonado. E como ele... Para botar músicas de péssimo gosto. Sabe? Aí começou aquela coisa dos louvores, aquela... Mudou tudo. A liturgia, a Assembleia de Deus, havia elementos litúrgicos. Você começava o culto cantando três hinos da harpa. Depois você tinha testemunhos de irmãos. Davam testemunhos e traziam alguma palavra, alguma coisa. E, por fim, você tinha a pregação do pastor. Quando você tinha santa ceia, você tinha santa ceia. Então, havia uma organização litúrgica mínima. Isso tudo foi desabando e foi se perdendo. E aí, já nos anos 90, no final dos anos 90, eu estava, assim, digamos, completamente perdido. Você sabe que isso não foi só na Assembleia. Isso aí foi no... A Igreja Presbiteriana tem o Inário Novo Canto. Inário Novo Cântico. Novo Cântico. H-N-C. Inário Novo Cântico. Também é belíssimo. Mas esqueceram do Inário nas igrejas presbiterianas e hoje canta umas musiquinhas, cara, que eu penso... Como que a gente saiu disso? Quer dizer, saiu daquilo para isso. Alguém fez... Eu acho que é uma questão cultural, né? Mas alguém fez a gente acreditar que repetia a mesma música com a pegada Coldplay, com os riffs do Coldplay. Durante dez minutos é mais bonito do que cantar um hino como o Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, né? Conta as bênçãos, diz-as de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Olha que lindo. Exatamente isso. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, na juventude, você também começou a flertar um pouquinho com o ateísmo, né, Henrique? Como que foi isso? Foi sim, Eduardo. Eu me... Ali naquela época, a gente vai... A gente vai ouvindo um monte de besteira de professor de história. Enfim, a gente vai lendo muita coisa. E aí eu comecei a flertar. Parece que eu falei... Meu bisavô foi lá da coluna Prestes, foi comunista. E parece que essas coisas voltam, né? Uma coisa das gerações, né? E aí eu comecei a flertar com o comunismo. Nessa época eu já estava lendo muita coisa. Eu era metido... Eu digo assim, eu era metido a revolucionária. Revolucionária eu nunca fui. Eu era metido a revolucionária. Mas eu cheguei a ser filiado a partidos de esquerda. Eu fui... E aí eu comecei... Eu li o Manifesto Comunista e aquilo virou minha cabeça. Eu comecei a mergulhar nessa literatura comunista. E aquilo foi se chocando progressivamente com a minha fé. A fé que eu recebi de berço. E aí eu fui entrando no materialismo. Fui flertando com o ateísmo. Eu digo, eu não cheguei a ser ateu por um triste. Entendi. Mas eu flertei fortemente com o ateísmo. Você acreditava que a religião era uma forma de entregar entretenimento para as massas? Um produto cultural, uma ideologia produzida pela classe dominante para oprimir as classes subalternas. E, portanto, havia uma superestrutura ideológica de cunho religioso que, no final, servia a um propósito político, de dominação política e que tudo se resumia ao mundo da matéria, tudo se resumia ao mundo humano, era tudo um produto cultural, histórico, e não havia transcendência. Não há transcendência. E eu comecei a flertar com isso, só que isso ficou insustentável. Insustentável. Até que, num dia, eu já estava na faculdade, eu me lembro, isso foi em 98, a época, eu lembro, marcou muito porque foi na época da privatização da Vale do Rio Doce. A universidade estava pegando fogo. Eu já estudava no fundão nessa época e todo mundo revoltado com a privatização e tudo mais e os partidos de esquerda fazendo protestos e eu envolvido naquilo. E aí foi naquela época, em 98 para 99, que aconteceu um fato comigo que marcou minha vida até hoje, que foi decisivo e eu considero esse fato o início da minha jornada em direção à Santa Igreja Católica. Então, eu estava, assim, nesse ambiente em que tudo parecia desabar, né? Aquela Assembleia de Deus que eu conheci na infância já não existia mais. Como você colocou esse fenômeno, ele perpassa todas as outras denominações também, de algum modo. E aí, naquele indeterminada semana, eu morava no Rio de Janeiro e a minha família é de Volta Redonda. Eu sou nascido e criado em Volta Redonda. Foi lá que meu bisavô, ele se estabeleceu e ele fundou a primeira igreja evangélica de Volta Redonda, que foi uma igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus da Vila Muri. Foi a primeira igreja evangélica da cidade. O seu bisavô chegou a ser sagrado pastor? Foi, pastor. Ou era num líder líquido? Foi pastor, então. Foi pastor, foi pastor. Ele pastoreou várias igrejas e uma delas foi essa, em Volta Redonda, para onde ele levou a família. E é por isso que eu sou nascido e criado em Volta Redonda, porque lá meus ancestrais se encontraram. Então, aquela Assembleia de Deus que meu bisavô fundou, aquela que eu conheci na minha infância, já não existia mais. E aquela confusão na minha cabeça, os ideais políticos, as ideologias fervilhando na minha cabeça. E um dia eu voltei, eu peguei o ônibus, fui para a Volta Redonda, são duas horas de viagem de ônibus, e eu visitava a família no fim de semana e eu já não queria mais ir ao culto. Foi no final de semana da manifestação lá no Rio? Não, não. Foi mais ou menos nessa época. Foi em 98 para 99. Infelizmente, eu não tenho o dia exato em que isso aconteceu. Eu não registrei. Mas eu lembro que foi na época desses movimentos. É a história do mendigo que você vai contar? É, exatamente. Maravilhosa. Essa história. Aí, nessa época, de 98 para 99, que tudo isso estava acontecendo comigo, num desses finais de semana, eu fui para a Volta Redonda e minha mãe falou, meu filho, vamos para a Volta Redonda, vamos para o culto. Eu não quero, mãe, não quero. Vamos, meu filho. E eu fui só para agradar minha mãe. E aí eu me sentei no último banco, o banco estava vazio, e eu ali, de saco cheio, olhando o relógio toda hora, não via a hora daquele culto acabar, não aguentava mais, aquela chatice, aquilo para mim não dizia mais nada, não tinha mais valor nenhum. e eu ali, sentado no banco, falei, bom, já que eu estou aqui sem fazer nada, eu estou aqui perdendo tempo, eu vou dar uma última chance a Deus. Veja a arrogância, a prepotência do homem. Eu vou dar uma última chance a Deus. Vamos ver se tudo isso aqui é verdade, vamos ver se existe transcendência. e quero saber se Deus existe, no final das contas. E aí, no alto da minha petulância, eu fiz um desafio a Deus. Depois eu descobri que isso é pecado, mas na época eu não sabia e Deus teve misericórdia de mim, como eu vou contar. Então eu disse, Deus, se tu existes, fala comigo agora. fala de uma forma inequívoca que eu não venha a duvidar. Porque se tu não me falares até o final deste culto algo que eu preciso ouvir de modo inequívoco, eu vou sair daqui e vou chutar o balde. Eu nunca mais vou querer saber de igreja, de religião, de Deus e vou abraçar o ateísmo. Eu vou me tornar um comunista, de fato, de carteirinha, ateu, materialista. E aí? Como se Deus precisasse da gente, né? Pois é. Veja, a arrogância. Deus olhou para a minha arrogância, né? Eu me lembro de São Francisco de Sales, no Filoteia. Ele diz, Deus não nos criou porque ele precisa da gente. Ele é pleno em si. Ele nos criou para se compartilhar conosco. Acho isso tão bonito de São Francisco de Sales. E o ser humano nessa... Eu digo ser humano porque você falou isso, mas quantas pessoas já não disseram a mesma coisa, né? Deus me prova que o Senhor existe, mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ouvindo o clamor de um aflito, vem ao nosso encontro, né? Exatamente. Eu penso no seguinte. Ali na Torre de Babel, o episódio da Torre de Babel, que eles estão construindo aquela torre, o primeiro projeto revolucionário da história, né? Que é vamos alcançar o céu com as nossas próprias forças, com o nosso esforço. Exato. Vamos trazer o paraíso, a fórceps para a Terra. Exato. E aí Deus, Deus, quando desce e vê aquela obra, Ele dá risada, né? Ele acha aquilo ridículo, porque de fato é ridículo, né? E eu fico imaginando Deus olhando para mim, no alto da minha arrogância, da prepotência, da petulância, né? Fala comigo agora, né? E aí, Deus, para a minha surpresa, Deus... O que aconteceu? Ele se compadece de mim, e eu acabei, Eduardo, eu acabei de falar isso, eu não verbalizei, eu pensei, foi um desafio mental que eu fiz a Deus. Quando eu acabei de fazer o desafio, como eu estava no último banco da igreja, o banco vazio, eu era a única pessoa sentada numa ponta do banco, eu estava perto da porta, e todo mundo sabe que uma igreja sempre tem um porteiro, uma igreja evangélica, sempre tem um porteiro, é um diácono que fica ali. É um diácono, sim. O diácono estava ali de terno, né? Ainda se usava terno naquela época. Para impedir cachorro de entrar no meio do culto. Cachorro, bêbado. E aí, como eu estava perto da porta, eu vi quando o mendigo entrou, entrou um mendigo maltrapilho, e ele não foi barrado pelo diácono, ele passou direto, isso era incomum. Eu cresci dentro de igreja, eu vi isso, muitas e muitas vezes, entra um mendigo, entra um bêbado, entra uma pessoa ali, o diácono pega, bota a pessoa sentada, faz uma oração, controla a situação. Não, esse mendigo entrou, ele foi direto na minha direção, né? E o banco de igreja, quando está vazio, você tem uma pessoa sentada numa ponta, você não senta do ladinho da pessoa, você está na outra ponta. Esse mendigo veio, né, direto para mim, eu até levei um susto, ele se sentou do meu lado, colocou o dedo em riste, na minha cara, apontou o dedo na minha cara, e disse assim, com Deus, ou você é, ou você não é, não duvide. Ele me disse isso, eu fiquei ali parado, paralisado, ele não ficou ali mais cinco minutos, falando outras coisas, coisas sem sentido, sem nexo, não, ele entrou para me falar isso, botou o dedo na minha cara, deu o recado, levantou-se, e foi embora. Meu Deus. Eu tinha acabado de falar, pedi a Deus que me falasse o que eu precisava ouvir, e naquele momento, eu achava, que eu estava em cima de um muro, um confortável muro, né, as coisas do mundo, as coisas da política, e do outro lado aqui, eu ainda mantinha algum vínculo, com aquela fé que eu recebi dos meus pais, dos meus avós, do meu bisavô, e eu, então, achando que eu estava em cima daquele muro, o que o mendigo me mostrou, não existe muro, ou você está em Deus, ou você não está, e ele falou, com Deus, ou você é, ou você não é, não duvide, e exatamente o que eu estava ali, era numa profunda dúvida. Tem até aquela, aquela anedota, sabe, do muro, que de um lado está o diabo, do outro está um anjo, né, aí tem gente em cima do muro, e os anjos falando, desce, vem para cá, vem para cá, e o diabo não fala nada, e aí perguntam para o diabo, você não vai insistir para quem está em cima do muro, descer do muro também, vir para o seu lado, e o diabo fala, mas o muro é meu, o muro é meu, e ele está certo, não tem em cima do muro, o muro também, quem comigo não a junta, espalha, foi essa a mensagem do mendigo para você. Tem toda a razão, e eu estava no muro dele, no muro do diabo, e aí aquele mendigo enviado por Deus, muita gente até fala, Henrique, é um anjo e tal, no céu eu vou descobrir, o que era o mendigo que foi usado por Deus, ou realmente um anjo, pode ser, vai saber, mas o fato é que eu recebi ali, um tapa na cara de Deus, Deus me deu uma chacoalhada, e eu saí daquele culto, outra pessoa, eu pensei, bom, algo aconteceu aqui, Deus falou comigo claramente, porque o que eu quis dizer, quando eu exigi de Deus, que ele falasse comigo, de uma forma inequívoca, porque se fosse uma coisa óbvia, eu duvidaria, eu fui criado dentro de igreja, é muito comum, você sabe disso, é muito comum, vem aqui meu irmão, vamos fazer uma oração juntos, eis que te digo, eis que te digo, entrega uma profecia, eu vou te entregar aqui um versículo bíblico, eu não ia acreditar nisso, porque eu cresci vendo isso, então nunca me aconteceu, em todos esses anos, de um mendigo entrar na igreja, botar o dedo na minha cara, me entregar uma mensagem e ir embora, isso foi inusitado, e de fato inequívoco, ou seja, Deus atendeu aquilo que eu estava pedindo, então isso foi o início de uma longa jornada de retorno para casa, em direção à Santa Igreja Católica. Mas logo após esse momento, você se firmou na Assembleia. Então, aí eu tentei, em seguida, o que eu fiz? Eu abandonei as coisas da política, deixei tudo aquilo de lado, e falei, bom, agora eu vou tentar ser sério, eu quero ser um evangélico sério, um protestante sério, digamos. Então, eu, e o que todo evangélico supostamente sério faz? Combate a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a grande Babilônia, é a grande prostituta do Apocalipse, sair dela, povo meu, e assim, eu cresci ouvindo essas coisas. Eu ia até te perguntar isso, qual que era a sua visão da Igreja Católica nesse período, assim, na sua criação, e agora, né, que você vai se tornar o evangélico sério, a visão é essa tradicional, né? É essa tradicional. Na minha infância, João Paulo II era Papa, e eu me lembro de ouvir isso na Igreja, né, o Papa será o anticristo, e eu olhava para João Paulo II e eu via nele o anticristo, né, e aí os católicos são idólatras, o Papa é o anticristo, eles adoram imagem, eles rezam para mortos, e assim por diante. Você sabe quem foi o primeiro a falar que a besta do Apocalipse é o Papa? Foi o Billy Graham, ou não? Não, bem antes disso. Martinho Lutero. Sim, sim, sim. Martinho Lutero, então assim... Antes de popularizar isso aí. É, tem gente que acha que isso é loucura de Pentecostal. Não, 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 surgiu lá atrás. Chamar o Papa de besta do Apocalipse. Foi o Martinho Lutero, que não gostava do livro do Apocalipse, por ele, tirava esse livro da Bíblia, ele tentou, não conseguiu. Como tentou tirar a epístola de Tiago, né? Exato. Mas aí ele falava que a besta do Apocalipse é o Papa, ou seja, isso viola todas as regras da hermenêutica, da interpretação, e até hoje está aí o estrago. Aí você foi estudar a Igreja Católica para poder combater a prostituta da Babilônia. Isso, né? E aí você vê, essa grande prostituta, né? Isso remonta também a Lutero, porque, segundo ele, a Igreja estava num cativeiro babilônico, né? A Igreja estava cativa na Babilônia, né? E o chefe da Babilônia é o Papa. Então eu olhava para a Igreja, olhava para o Papa e via nele esse anticristo, esse anticristo, esse chefe da Babilônia, né? Muito bem lembrado. E aquilo era profundamente arraigado em mim. E eu fui criado com todas essas essas ideias erradas, tá? E nessa época, nessa altura, eu pensei o seguinte, bom, eu preciso entender o que a Igreja diz dela mesma. Eu não quero saber de orelhada. Eu não vou saber de orelhada. Eu quero saber o que eles dizem, como eles justificam a fé deles. O lado evangélico eu já conhecia. E aí eu comecei a estudar, nessa época era o início da internet, aquela conexão de escada, né? Barulhenta. E nessa época, eu descobri o professor Olavo de Carvalho. E ali me tornei aluno dele. O site dele tinha um fórum. Fórum, o antigo site, né? Um fórum de debates, aqueles fóruns da internet, né? Do início da internet, décadas de 90, foi muito comum isso. E aí havia lá um tópico, protestantes versus católicos. Eu ficava o dia inteiro lá naqueles tópicos, discutindo, lendo aquilo tudo. E aí lá pelas tantas, alguém, eu falei alguma pataquada qualquer, que eu não me lembro o que era, e aí alguém diz lá, leia a patrística. Eu falei, patrística? Peraí, o que é isso aqui? Vamos lá. E aí eu comecei a pesquisar aquilo, e eu comecei a achar um tesouro, né? Que eu não sabia que existia. E a minha cabeça dizia assim, não, a igreja católica começou com Constantino, com édito de Milão em 312. Esse é o discurso oficial, né? Do protestantismo. É o discurso oficial, porque a igreja ali foi sequestrada pelo paganismo romano, e a igreja se paganizou e se vendeu para o Império Romano, e ali começou a igreja católica, e depois, né? Ali, séculos depois, Martinho Lutero resgata a igreja desse cativeiro babilônico. Exato. Dessa perversão, desse paganismo nefasto. E aí, você estudando os padres da igreja, você estudando os documentos dos primeiros séculos, você percebe que a igreja já nasceu católica. Ela não se torna católica com Constantino. Ela é católica desde a era apostólica, desde que Jesus Cristo a fundou. Sim. E isso, para mim, foi chocante. Quanto mais eu estudava, mais eu descobria, e mais eu ficava surpreso. Depois eu descubro a escolástica, um tesouro maravilhoso, São Tomás de Aquino. E esse processo, para encortar a história, ele durou dez anos. Foram dez anos de músicas, de aprendizado, de estudos. O professor Olavo de Carvalho, nessa época, ele nos dizia assim, procurem, isso já estávamos ali pelos idos dos anos 2000, procurem aí no Brasil um padre excelente, chamado Padre Paulo Ricardo. Ele era um desconhecido na época. E aí, nessa época, o professor Olavo mandou que nós o procurássemos. E aí, um amigo nosso, Jorge Roberto Pereira, que na época tinha, que foi o primeiro site antipetista do Brasil, foi o Farol da Democracia. Ele tinha o site Farol da Democracia e ele montou um evento em São Paulo e convidou o tal do Padre Paulo Ricardo para esse evento. E era um auditório em São Paulo, capital, havia 15 pessoas no auditório. Olha. O Padre Paulo Ricardo foi lá para dar uma palestra para 15 pessoas, 15 a 20 pessoas. Era desse jeito. Um evento pequeno, aquelas pessoas ali, tudo começando, movimento conservador, as pessoas não sabiam nada disso. E a gente querendo beber numa fonte limpa. Isso foi quando? Isso foi em 2007. E aí, o Padre Paulo Ricardo ali, nós propusemos que ele nos desse uma formação anual. A gente foi levar o Padre ao aeroporto, na descida dele, quando ele foi descendo... Mas você já era católico em 2007? Não, não, não. Eu estava estudando. Só que nessa época, eu estava com o seguinte pensamento, Eduardo. Estava pensando assim, olha, eu já entendi, eu tinha lido o catecismo, eu tinha lido a doutrina católica, e eu não conseguia refutar aquilo. Por mais que eu tentasse, eu comecei a ir às fontes protestantes, vem cá, como é que os protestantes justificam isso aqui? Como é que eles combatem esse argumento? Como é que eles se contrapõem a isso aqui? E eu não achava nada plausível, nada que fosse razoável. Olha, não há resposta para isso aqui, isso aqui é irrefutável. E eu fui me convencendo de que a igreja católica estava com a verdade. Só que o meu pensamento nessa altura era o seguinte, bom, a igreja católica está certa, mas não é para mim. Não foi lá que Deus me colocou, Deus me colocou em outro lugar. E nessa altura, eu já estava, eu não sei se você já ouviu falar, eu passei pela igreja presbiteriana, nessa jornada, como a igreja Assembleia de Deus que eu havia conhecido na infância já tinha desabado, já estava ali se degenerando, eu tentei a igreja presbiteriana também, não me adaptei, e por fim eu terminei num movimento chamado Evangelho do Reino. Eu não sei se você já ouviu falar que é uma espécie de comunidade, eles se organizam. Sim, é um pessoal que diz que não tem denominação, não é isso? Exatamente, não temos denominação, eles são muito influenciados pelo Atmani e pelo Mitnizli. Sim, conheço. E acaba sendo a denominação, não é? Acaba sendo. E tanto que o pessoal que sai de lá brinca que é a Igreja Sem Nome, ISN. ISN, o nome da denominação é Igreja Sem Nome. É, o Atmani, ele tem muita literatura sobre autoridade espiritual. Isso. Aqueles livrinhos que influenciaram muito a gente. O pessoal da Árvore da Vida. E aí, viram várias linhas aí nesse negócio. E eu já estava nesse movimento, eu era líder de uma célula na minha casa, eu liderava uma célula, todo domingo eu recebia as pessoas, eu pregava, eu lia a Bíblia com eles, eu orava. Então, eu dizia, bom, eu estou aqui, foi aqui que Deus me colocou, eu cuido dessas pessoas, a Igreja Católica não é para mim, mas eu sei que eles são para a verdade. mas eu ficava como aquele cachorro sem dono, assim, querendo entrar na casa e sem permissão, ele acha que ele não pode e ele fica ali titubeando. Eu estava nessa situação. É interessante você falar isso, eu quero voltar num assunto aqui, mas antes fazer um comentário, porque quando eu decidi me tornar católico, um amigo querido, aliás, um teólogo respeitado, ele disse a seguinte frase para mim, ele falou, Eduardo, ele é protestante, esse teólogo, Eduardo, você tinha uma visão muito anticatólica, agora você tem uma visão favorável ao catolicismo, isso não quer dizer que você precisa se tornar católico, você pode ser um protestante, até mesmo um pastor, com uma visão mais aberta em relação ao catolicismo, mas você se tornar católico é exagerado demais, não precisa disso, vai causar confusão, vai confundir a cabeça das pessoas, e etc., eu entendo o ponto de vista dele a partir de um protestante que tem uma visão até bastante ecumênica, mas você passou um pouco rápido aqui no seu relato, Henrique, nas suas descobertas da patrística, porque ler os padres também foi fundamental na minha própria conversão, ver o que Santo Inácio de Antioquia falava sobre o bispo, sobre o primado de Roma, ver Santo Irineu de Lyon falando sobre Nossa Senhora como a Nova Eva, ver Justino Mártir descrevendo uma missa, e você ler Justino Mártir descrevendo uma missa é idêntico com a missa hoje, pontua aí alguma coisa que foi especial para você também na leitura da patrística, porque eu hoje, como católico, tenho certeza que os santos no céu intercedem por nós, e eu acho que essa turma está tendo muito trabalho, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanás, eles estão numa jornada aí de trazer os protestantes que os estimam de volta para casa. Exatamente, os frutos dos trabalhos deles estão visejando até hoje, eu sou um deles, então quando eu, por exemplo, me dei conta, você muito bem citou São Justino Mártir, a famosa Carta de São Justino em que ele descreve a Santa Missa com todas as suas partes, como ela é hoje, como ela chegou até nós, como ela foi instituída por Cristo na última ceia e dos apóstolos passou aos bispos e chegou até nós, ele, no ano cento e poucos, eu costumo dizer assim, olha, o corpo de São João evangelista mal havia esfriado, de São Justino estava escrevendo uma carta relatando a Santa Missa, no dia do sol, no dia do sol Sunday, domingo, nós nos reunimos e aí ele descreve a Santa Missa e aí aquele que preside faz a consagração das ofertas e elas se tornam, se transformam, não é mais pão comum porque se transforma no corpo de Cristo, não é mais bem comum porque se transforma no sangue de Cristo, porque havia aquele mito do canibalismo, os cristãos são canibais porque eles comem a carne do seu Deus, e o que quer dizer isso? Eles não entendiam a Eucaristia, e aí a igreja acreditava, São Justino não estava inventando aquilo no ano cento e trinta, São Justino estava relatando algo que ele recebeu dos apóstolos, e aí a minha ficha caiu e eu entendi que a igreja acreditava na transsubstanciação desde o seu início, isso não foi inventado no quarto século, e aí você lê Santo Irineu no Adversos Réreses, ele dizendo, narrando o primado de Roma, a lista dos papas, o primado de Roma, os primeiros documentos de São Clemente, o Papa São Clemente fazendo uma interferência num problema da igreja de Coríntios. Quando São João ainda era vivo. Quando São João ainda era vivo em Éfeso. É. Não é? Por que que era São Clemente que estava intervindo? Exato. São Clemente interveio quando São João estava vivo. isso é uma coisa que aponta demais para o primado do bispo de Roma, assim, de uma forma... Porque o mais normal é que um apóstolo interviesse, né? Claro. O apóstolo que conheceu Jesus estava ali do lado e São Clemente em Roma muito distante não havia nem conhecido Jesus Cristo. Ele era o quarto Papa. Sim. Então, como que eles foram chamar o bispo de Roma para resolver a questão deles, que era uma questão relativa à ordenação de presbíteros? E aí o Papa vem e coloca a sua autoridade, a sua autoridade de supremo pastor da igreja. Isso é muito claro. E aí Santo Irineu escreve isso no início do terceiro século, ano... Na vida, virada do segundo para o terceiro século. É, foi no final do segundo. Foi no finalzinho do segundo. Eu acho que caiu. Não, está online. Me ouve? Alô, Eduardo? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo normal. O pessoal está ouvindo ele também? Agora caiu. acho que ele vai voltar. Bom, enquanto ele volta, eu vou aproveitar esse tempo aqui. Estava muito boa a conversa, né, gente? Não vai embora, não, porque com certeza ele vai voltar e a conversa vai continuar muito, muito boa. enquanto ele volta, eu quero agradecer as pessoas que estão ajudando o canal. Clotilde Pires mandou um super sticker para a gente. Muito obrigado, Clotilde, pela sua generosidade. o Hernani Souza. Hernani também, sempre nos ajudando. Obrigado, Hernani, pelo carinho, pelo encorajamento. O Matheus Florencio vai ser entrevistado aqui em breve. Conheci o Henrique em uma entrevista no Anima Podcast. Inclusive, farei lobby para que o professor Eduardo seja entrevistado lá com a Kenil Bertaldo. Pois é, faz lobby lá, Matheus, se eles me chamarem, eu vou. E o Geraldo Antonello também ajudou o canal. Boa noite, que Deus derrame bênçãos e graças sobre todos nós. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus, hoje venerada com o título de Nossa Senhora Rainha, rogue por cada um de nós. Amém, Geraldo. De fato, gente, hoje é memória de Nossa Senhora Rainha. Lembrando que se você ainda não deixou o seu like, pode deixar. Isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Inscreva-se no canal e se você quiser também contribuir com o canal via Pix, você pode fazê-lo. Recebi aqui uma contribuição, deixa eu ver, do Francisco Aparecido Lopes e da Andréia KCMC Oliveira. Muito obrigado. Também recebi de Jarbas Alfredo. Muito bem. Luiz Gustavo Caldeira, Paulo José Manso. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho e pela generosidade. Isso ajuda demais a manutenção das atividades do canal. Acho que o Henrique está de volta. Tudo certo, hein, Henrique? Tudo certo. Foi uma breve pausa. Tranquilo. Eu estava ouvindo você quando você falou caiu, caiu, estava todo mundo te ouvindo. Opa! Porque você sumiu aqui, de repente. Não, tranquilo, mas estamos de volta. Você estava falando de São Clemente, como que ele lidou com a situação pastoral lá em Corinto quando São João Apóstolo, São João Evangelista, ainda era vivo. Quem que lidou com essa questão em Corinto? O bispo de Roma. E você estava comentando como que essas questões da patrística foram importantes para você compreender que a igreja nasceu católica. Aquela narrativa de que, ah, foi depois de Constantino, como eu disse, não passa de uma narrativa. Mas você era líder de uma célula numa igreja sem nome que se reunia nos lares e achava que essa é a vontade de Deus, a desinstitucionalização do cristianismo. Mas você já era convencido da verdade católica, mas ainda liderava, posso até dizer, pastoreava um pequeno rebanho que se reunia na sua casa. como que foi essa virada de chave para você dizer assim, não, eu preciso me tornar católico? O que aconteceu? Então, nessa mesma época que eu conheci o padre Paulo Ricardo, em 2007, 2008, eu conheço também o meu compadre Ítalo Marcilli, que ele tinha ficado hospedado na casa do professor Olavo e lá falaram de mim para ele. Ah, você é do Rio? Você conhece o Henrique? Não, não conheço. Aí, na época do Orkut ainda, ele entrou no inbox do Orkut, me mandou uma mensagem, a gente se encontrou aqui no Rio depois, quando ele voltou, e foi aí que nós dois fomos, nessa mesma época em que eu o conheci, nós fomos a São Paulo conhecer o padre Paulo Ricardo, nesse evento do Farol da Democracia, e propusemos ao padre que nos desse uma formação anual, teológica, e o padre ficou por alguns anos, ele se reunia conosco em Paraty, nós até denominamos esse encontro de Foro de Paraty, depois o site, o site The Intercept criou uma teoria da conspiração, que aquilo ali era um evento conservador, e que eles conspiravam ali, e criou uma coisa mítica, mas éramos um bando assim de garotos, de jovens, que eu já era casado, mas nós estávamos ali em busca da fé, e o padre nos deu uma formação teológica completa. Que coisa fantástica, uma formação presencial com o padre Paulo Ricardo. Presencial, assim, como ele dava as aulas no seminário, tratado da Santíssima Trindade, Cristologia, Soteriologia, Mariologia, Eclesiologia, nós tivemos toda a formação com ele lá, ele ficava uma semana intensiva dando essa formação, fazia isso no próximo ano, e assim por diante, até que ele terminou, ele deu toda a moral católica, todos os tópicos da moral, e nessa época, isso tudo nos encantava muito, quando nós começamos o foro de Paraty, o padre Paulo Ricardo ainda não era conhecido, mas ele já estava ali disposto a ser um pastor de almas, e ele nos ensinava como um pai, ele foi para mim um pai, e nessa época, que eu também havia conhecido o Ítalo, meu compadre, hoje, ele havia, ele já era convertido, ele veio de um contexto de catolicismo de família, e depois ele se converteu, ele deixou de ser católico de IBGE, como nós dizemos, e aí, nessas conversas que eu tinha com o Ítalo, ele ia lá para casa, a gente varava à madrugada conversando, numa dessas conversas, eu fiz uma confidência a ele, falei, olha, eu te confesso que por mim eu já seria católico, mas eu não posso me converter, porque não foi lá que Deus me colocou, Deus me confiou a outro rebanho, Deus me deu, me colocou em outro lugar, de repente o catolicismo não é para mim, e aí, ele falou, olha que interessante, eu tenho aqui um livro para te emprestar, depois ele até confessou que foi de propósito, mas ele estava... já estava com a bala na agulha já, já estava com o livro do Scott Hahn ali, olha aqui, esse livro interessante aqui, nem é meu não, mas eu vou te emprestar, ali me emprestou o livro, isso aí é um relato de uma conversão, eu nunca tinha ouvido falar no Scott Hahn, e aí, quando eu peguei o livro, eu devorei o livro em dois dias, eu fiquei, aquilo para mim foi um soco na boca do estômago, quando eu li o relato do Scott, você pensa que o livro é sobre a conversão do Scott, mas na verdade é sobre a conversão da Kimberly, da esposa dele, é o ponto alto do livro, é a conversão dela, e aí, quando eu li aquele relato maravilhoso, a minha cara começou a queimar de vergonha, por quê? Porque eu percebi que aquele sujeito havia pagado um preço altíssimo pela conversão dele, ele perdeu dois empregos, ele era pastor e ele era professor do seminário, ele perdeu dois empregos, ele ficou sem nada, e ele quase arrumou um divórcio, então foi um preço altíssimo, e eu comecei a me envergonhar, porque eu não pagaria um preço tão alto, eu não perderia o meu emprego, eu já era, nessa altura, eu já era membro do Ministério Público, eu já tinha feito concurso, eu já era procurador de carreira, então eu tinha uma posição confortável, e eu estava ali na minha posição confortável, não vou me converter, a igreja católica não é para mim, foi ali, quando eu li o relato do Scott, e eu tenho uma coincidência impressionante com a história dele, porque ele foi resolvendo os temas, os tópicos de colidência entre a nossa fé católica e o protestantismo, eu estou vendo na mesma ordem em que eu os resolvi, porque eu já havia resolvido tudo aquilo, eu já acreditava em tudo aquilo que ele narrava no livro, a intercessão dos santos, o purgatório, a veneração à Nossa Senhora, a eucatia, os livros deuterocanônicos, e assim por diante, tudo aquilo eu já acreditava, porque eu já havia me convencido daquilo, e a ordem foi exatamente a mesma, parecia que eu estava relendo a minha trajetória de dez anos, quando eu li o livro. Interessante. Eu reparti toda a minha trajetória. Só te cortando, porque eu entrevistei o Scott Hahn, tenho uma entrevista com ele aqui no meu canal. Eu vi. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, o que o senhor diria, doutor Scott? Na verdade, eu chamava ele de doutor Hahn, doutor Hahn. O que você diria para aqueles irmãos separados que já entenderam que a Santa Igreja é a igreja que Cristo fundou, mas ainda não tomaram a decisão de se tornarem católicos. E eu imaginei que ele ia falar assim, take your time, vai com calma, vai estudando, vai devagar. e ele falou assim, Eduardo, obediência adiada é desobediência. E eu nunca mais me esqueci daquilo e eu levo isso para todas as áreas da minha vida. Ah, depois eu faço. Obediência adiada é desobediência. Muito bom. E parece que o livro causou isso em você também. Você leu em dois dias, viu a sua história passando, e eu, muito oportuno nessa tua colocação, Eduardo, porque eu inclusive vou me apropriar dela. Obediência adiada é desobediência. E ali, quando eu li aquele livro em dois dias e eu vi todo o meu percurso de dez anos ali condensados naquele livro, eu finalmente entendi que verdade crida é verdade obedecida. Sim. Se você contempla uma verdade, se você conhece essa verdade e não adere a ela, você está em pecado contra o primeiro mandamento. Porque Deus é a verdade. Como assim não é para mim? Se você sabe que é verdade, é para você. Você é obrigado em consciência a aderir a essa verdade. Seja ela qual for, venha de onde vier. Perfeito. E aí, eu finalmente entendi que eu deveria me tornar católico. Porque eu comecei a me envergonhar porque aquele homem pagou um preço altíssimo, eu não pagaria esse preço tão alto, eu paguei um certo preço, sim, eu perdi amizades, enfim, foi um transtorno social. Porém, eu tive a incompreensão da família, minha mãe ficou muito arrasada, principalmente, ela nunca entendeu, ela nunca aceitou até a morte, ela nunca aceitou a minha conversão. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Henrique? Porque eu tenho dito que a minha missão, aquilo a que eu me proponho nas redes sociais e também na minha atuação fora das redes sociais, não é converter protestante, é fortalecer os católicos. Mas, pela graça de Deus, Deus tem me usado para trazer muitos protestantes de volta e uma crise que muitos estão enfrentando é a reação da família. Às vezes, é um esposo que não compreende, a esposa, ou, no caso, os pais. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi a reação dos seus pais, até mesmo da sua esposa, que era assembleiana na época também, e que palavra de sabedoria você poderia trazer para essas pessoas que querem se tornar católicas, mas estão passando por uma crise semelhante à que você passou. Exatamente, Eduardo. O que eu vejo muito, eu tenho um pequeno apostolado na internet, no Instagram, e eu recebo muitas perguntas na caixinha de protestantes em processo de conversão à Santa Igreja Católica, e que, principalmente jovens, até adolescentes, que estão em conflito com os pais por causa da conversão. e eu fico ali aconselhando essas pessoas e tudo mais. Eu vejo isso muito também. Comigo foi, eu tive isso, eu já era adulto, eu já tinha o meu trabalho, então isso não era uma questão para mim, eu já era dono da minha própria vida, vamos dizer assim, mas mesmo assim eu enfrentei resistência da família, principalmente da minha mãe, muitas pessoas não entenderam, as pessoas acham que você ficou maluco, que você estudou demais, que você foi atrás de sabedoria humana, e aí tem aqueles versículos. Salvação pelas obras. Isso, aí começam com essas coisas, e aí tem aqueles versículos, Deus tornou louco a sabedoria deste mundo, olha aí o que acontece com quem estuda muito, acaba se desviando da fé, enfim, essas coisas eu ouvi, tudo, mas o que mais me doeu foi minha mãe, porque ela nunca aceitou, e ela não entendia, Eduardo, que a minha conversão era profundamente racional, não passava pela cabeça dela que eu havia enxergado que a igreja católica está certa, São Pedro falou, ele nos mandou que nós estivéssemos sempre prontos a dar as razões de nossa fé. Sim. então eu entendi essas razões e eu estava pronto a dá-las, minha mãe achava que a minha conversão foi produto de uma desilusão, de uma decepção que eu tive na igreja evangélica, e portanto ela culpava certos pastores que teriam sido responsáveis pela minha desilusão com a igreja evangélica, com a fé protestante, mas não foi nada disso, eu saí de boa com todo mundo, eu não briguei com ninguém, até hoje eu falo com as pessoas, eu não saí, eu não arrumei nenhuma confusão para sair de lá, não parei de falar com ninguém, e aí o maior problema que eu tive foi com a minha esposa, a Jaqueline, ela quase se separou de mim, como a Kimberly quase se separou do Scott Hunt, então ela não aceitou, ela também é protestante de berço, assembleana, o pai dela era pastor, o avô paterno era pastor, o avô materno era pastor, o pai era pastor, a família de pastores, os tios paternos e os tios maternos pastores, então a família assembleana dos dois lados, ela nunca, ela não aceitava, nunca passou pela cabeça de ela, assim, é óbvio que eu não podia, eu estava num processo silencioso, nesses dez anos eu estudei silenciosamente, refletindo, estudando, e é claro que você não tem como esconder as coisas da sua mulher, e ela, em determinada altura, percebeu que eu estava muito mergulhado em livros católicos, ela começou a ver na minha mesa livros com santos na capa, e aí ela me perguntou, o que está acontecendo, e aí eu comecei a explicar para ela, não, eu estou estudando aqui, eu quero entender a fé católica, é só isso, e aí ela me falou assim, mas você me promete que você não vai se converter, e eu caí naquela altura, eu realmente falei com sinceridade, porque não passava pela minha cabeça uma conversão, e eu caí na besteira de falar, eu prometo, não vou me converter, só que aí, quando chegou o livro do Scott nas minhas mãos, e eu me dei conta de que eu deveria me converter, porque verdade crida, é verdade obedecida, obediência adiada, é desobediência, eu comecei a preparar a minha conversão, e quando ela percebeu isso, eu falei para ela, ela falou, você fez uma promessa, e agora você está sendo pérfido, você está rompendo a promessa que você me fez, você está se convertendo, isso vai ser bom para a nossa família, e ali começaram muitas crises, e ela não queria aceitar o meu primeiro filho, eu vou contar essa história também, mas aí, assim, ela não queria, ela estava no dia em que eu recebi os sacramentos, ela estava lá com a cara amarrada, ela foi? Foi, foi, mas estava com a cara amarrada, contra gosto, e aí, felizmente, eu tomei para mim o conselho do diretor espiritual do doutor Scott Hahn, porque, quando ele estava na crise conjugal com a Kimberly, ele narra isso no livro, o diretor espiritual dele disse assim, então, peraí, 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 antes de você falar, pessoal, muita gente, eu estou te interrompendo, Henrique, porque muita gente que me assiste é esposa cujos esposos não são católicos, são protestantes, ou o contrário, esposos cujas esposas são protestantes, e não entendem e se aborrecem porque um ou outro se tornou católico, qual que é o conselho do diretor espiritual do Scott Hahn que deu certo para o Scott Hahn e deu certo para o Henrique Lima? Exatamente, Eduardo, esse conselho, eu digo que é um conselho matador, ele resolve os problemas e ele instaura a paz no lar, qual é o conselho? porque o Scott tinha muitos embates apologéticos com a Kimberley, ali no ambiente doméstico surgiam as questões intercessão do santo, Santíssima Virgem Maria, e assim por dia purgatório, eucaristia, e aquilo terminava em briga, claro, aquilo terminava em briga, em discussão, um parando de falar porque ninguém quer perder uma discussão, mesmo se você reconhece que você está errado, você não quer perder a discussão, exato, foi aí que o Scott levou essa questão ao diretor espiritual e o diretor espiritual deu a ele um conselho decisivo, menos apologética e mais romance, e aí o Scott foi aquilo que resolveu o problema dele, porque as brigas acabaram, ele não discutia mais doutrina, o tempo ia passando e ele se redobrava em carinhos, em serviço, não vamos nos esquecer, de que o matrimônio é um sacramento de serviço, um cônjuge serve ao outro, o marido serve a mulher e a mulher serve ao marido, é um sacramento de serviço, assim como a ordem, em persona em persona Christi, em persona em persona Christi, o marido age em persona Christi para servir a esposa e vice-versa, exatamente, e a gente não pode perder isso de vista, e aí o Scott, quando ele tomou isso para si, ele começou a se redobrar em carinhos, em cuidados, em serviços para ela, e as discussões acabaram, e aí de vez em quando ela chegava e perguntava alguma coisa, como é que a igreja católica entende tal coisa, e aí nesses momentos, quando ela chegava com o espírito desarmado, ela estava ali realmente querendo saber com sede de conhecimento, e aí ele explicava, é assim que a igreja entende, ah, tá bom, obrigada, e aí as pílulas doutrinais iam sendo suavemente ministradas por ele, e isso deu certo comigo, porque as discussões acabaram, e a Jaqueline chegava para mim e me perguntava como é que é tal coisa, eu explicava, como é que é isso, ah, não, eu queria entender tal coisa, é assim, é sado, e eu explicava, mas só quando ela vinha, naqueles momentos em que ela realmente estava com o espírito desarmado, por quê? Porque eu estava ali me concentrando no romance e não na apologética. Maravilhoso. E aí, com o passar do tempo, ela foi, eu acabei vendo que ela estava, começou a defender a igreja católica um determinado dia, ela conversando com o pai dela, pastor, né, ela, e eu prestando atenção sem me meter na conversa, porque era uma conversa com pai e filha, aí de repente o pai dela fala alguma coisa da igreja católica, ela, não pai, não é assim, aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí, né, e isso foi gerando nela, ela já era filocatólica, né, aquela assim, eu não vou me converter, mas eu comecei a gostar da igreja católica, esse é o primeiro passo, né, e aí, anos depois, isso acabou redundando na conversão dela. Ah, levaram, foram necessários anos, então. Muitos anos, muitos anos, e aí, no meio desse percurso dela, né, que aí eu falo, ela é a Kimberly, né, no meio desse percurso dela, ela, eu fui recebido na plena comunhão católica no dia 3 de outubro de 2009, eu recebi os sacramentos, dia dos protomártires de Cunhaú, do Uruguai, que foram martirizados por protestantes calvinistas, lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, e foi aleatório o dia, não foi de propósito que eu marquei nesse dia, e foi justamente no outeiro da glória, na igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, do meu querido Monsenhor Sérgio Costa Couto, é o capelão da Glória, e foi ali que eu fui recebido na plena comunhão católica, justamente do lugar onde dispararam os canhões para a expulsão dos protestantes Huguenotes, da Baía de Guanabara, né, então, tanto o dia quanto o local foram significativos, né, sim, claro que a gente não tem o espírito belicoso, claro, a gente, mas, Deus, ele vai falando por meio dessas pequenas coisas, né, e aí, nesse percurso, né, eu acabei não dizendo que nós não podíamos ter filhos, eu e a Jaqueline, nós éramos casados desde 2002, e ela nunca havia engravidado. Então, peraí, peraí que eu vou buscar uma coisa, é questão de dez segundos. Claro, Busquei aqui pelo seguinte, a nossa história, Henrique, a sua e a minha, tem alguns pontos de contato aí. Padre Paulo Ricardo foi importantíssimo na minha conversão também, não, não, eu não tive o privilégio que você teve de participar do foro de Paraty, mas, de maneira online, e eu acho, eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso pra ele, mas eu acho que ele rezou por mim, porque eu, eu era protestante, era pastor, conservador, mas, politicamente, eu era muito, ainda sou, sou conservador, pró-vida, pró-família, e etc., e eu gostava muito das pontuações do Padre Paulo Ricardo sobre política. Eu lembro que uma vez eu era calvinista roxo, e o Padre Paulo Ricardo fez um vídeo chamado Os Profetas da Corte, e esse vídeo me marcou demais, e um dia eu estava em Viracopos, estava esperando para embarcar, passa o Padre Paulo Ricardo, eu era pastor, e eu falei, Padre Paulo Ricardo, pode tirar uma foto com o senhor? Aí ele, meu filho, tem que ser rápido, porque eu estou atrasado para pegar um voo. Aí eu tirei uma foto com ele, tem essa foto publicada no meu Instagram, eu falei, Padre Paulo Ricardo, eu queria dizer que eu sou pastor presbiteriano, mas eu admiro demais a coerência do senhor e as suas pontuações, e que Deus te abençoe. Deus te abençoe também, meu filho. Eu falando que Deus te abençoe para o Padre Paulo Ricardo. Eu suponho, porque, rapaz, decidi em diante, as coisas começaram a mudar, eu presumo que ele tenha rezado por mim. Suponho. Exatamente. O doutor Ítalo e a doutora Sâmia, eles não foram, não tiveram a participação necessariamente na minha conversão, mas depois da minha conversão, principalmente a doutora Sâmia, influencia demais a minha esposa, né? Minha esposa tem uma admiração à distância, não os conhecemos pessoalmente, mas nossa família admira e é muito abençoada pela família deles. E uma amiga que me ajudou demais, eu tenho certeza que te ajudou também, está aqui em casa, amiga, veio me visitar, eu quero te mostrar, eu estou aqui, cadê? Opa! É ela? É ela. Eu estou aqui com uma relíquia de primeiro grau. Uau! Excapili, excapilar, é o cabelo. Cabelo, um fio de cabelo dela. São alguns fios de cabelo, deixa eu pegar o foco aqui, cadê? Alguns fios de cabelo de Santa Terezinha do Menino Jesus. Coisa linda. Que também teve um papel fundamental na minha conversão, absolutamente fundamental, mas eu queria que você contasse, eu falei que ela veio me visitar, isso, é um privilégio que eu tenho de tê-la aqui em casa. Uma alegria, e ela está participando da nossa live, está participando da nossa live. fazendo uma viagem de rosas. Quando eu mostrei aqui a relíquia dela, a nossa live bateu 1.500 pessoas simultâneas, mais pessoas sendo evangelizadas. Que maravilha! Conta para a gente, então, vocês não podiam conceber, mas eu sei que Santa Terezinha teve uma influência para reverter essa questão, não é? Isso, isso. E assim, a minha mulher, ela teve um longo percurso também, ela demorou anos depois da minha conversão, né? Ela só foi se converter em 2017. E aí, quando ela, quando, assim, santo de casa não faz milagre, né? E aí precisou que a nossa igreja antiga, uma amiga nossa ficou muito impactada com a minha conversão, ela sempre me perguntava e eu explicava, e ela foi ficando cada vez mais curiosa, indo atrás, até que ela se converteu também, né? É a doutora Ana Carolina Goulart, nossa comadre, ela também tem um apostolado no Instagram, ela é pediatra, e ela foi quem trouxe, né? A Sâmia começou o trabalho, lá atrás, né? E no finalzinho, a Carol trouxe a Jaqueline para a Igreja Católica, né? E assim, só que nesse período, antes dela se converter, nós lutávamos com uma esterilidade, né? Éramos estéreis, né? Então, não podíamos ter filhos, nós éramos casados desde 2002, né? E, e assim, eu já estava conformado com a situação, ela também, inclusive nós pensávamos até em adoção e tal, só que, quando eu me converti, eu disse a ela, querida, eu não vou fazer nada que seja contra a moral católica. Eu não vou fazer fertilização in vitro, inseminação artificial, isso é contrário à moral católica e existem razões de ordem natural, não é arbitrária, existem razões de ordem natural pelas quais a Igreja se opõe a essas práticas de reprodução assistida. Portanto, eu não vou fazer isso. Graças a Deus, ela entendeu e aceitou a minha decisão. Então, nós fizemos até onde dava, até onde é moral, até onde é lícito, só que nunca deu resultado, a gente nunca conseguiu ter filho. E muita gente não entende o porquê a fertilização in vitro é imoral. Pois é. Tem gente que acha que isso é uma maldade da Santa Igreja e, pelo contrário, a Santa Igreja sabe muito bem o que ela está fazendo quando ela declara que é imoral. Eu tenho uma amiga só, porque eu vou pegar o gancho nessa questão, porque muitas pessoas me perguntam como assim, Eduardo, por que fertilização in vitro é imoral. Eu tenho uma amiga que ela também não pode conceber e ela é católica e ela não sabia que fertilização in vitro era imoral, era condenada pela Igreja. Ela procurou um médico que fazia isso e o médico, explicando o processo para ela, falou assim, a gente vai fazer a fecundação, cerca aí de 10 embriões, os mais aptos nós vamos implantar. Aí ela falou assim, como assim? Ela falou assim, os mais aptos a gente implanta. Então, quer dizer que tem mais hábitos e menos hábitos? Ele falou, é. Ela falou, e os menos hábitos? Aí ele, a gente descarta. Quando ele falou isso, Henrique, acendeu uma luz na cabeça dela, ela falou, não, está errado esse negócio. e ela é católica, ela voltou, foi estudar a doutrina da Igreja, aí ela viu que é imoral, que é errado, mas ela viu que é errado pelo linguajar do médico. Os menos hábitos, os embriões menos hábitos, a gente descarta. Ela falou, gente, não pode uma coisa dessa. O nome disso é eugenia, né? Eugenia, a gente está no... É a ideologia nazista. Perfeito. E as pessoas acham que isso é normal, aqueles embriões congelados em nitrogênio lá nas clínicas de fertilidade. São seres humanos concebidos. O que faz com isso, né? Pois é. O que faz com eles, né? Deixa eu até mudar. O que faz com eles? Está lá. Então, assim, quando, nesses dez anos em que eu estudei a fé católica, eu estudei os fundamentos da Igreja para defender a vida desde a concepção e a moral católica concernente a isso. Então, quando eu expliquei para a minha mulher, ela entendeu e aceitou, só que a gente não conseguia. E aí eu falei assim, bem, olha, eu vou tentar um outro caminho. A medicina não deu jeito, então, eu havia ouvido do Padre Paulo um testemunho belíssimo. Ele me contou isso pessoalmente, um testemunho belíssimo sobre 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 Santa Terezinha, uma experiência fortíssima que ele teve com Santa Terezinha, né? E aquilo me impactou muito. E nesse testemunho, o Padre Paulo dizia assim, Santa Terezinha escolhe os seus amigos. e eu ficava com aquilo na cabeça. Bom, ela podia me escolher, né? Ela bem que podia me escolher. E aí, eu, então, comecei a estudar muito a vida dela, quando o Padre Paulo contou o caso, contou o caso dele, e falou da novena das rosas, que você faz a novena das rosas, e você recebe uma rosa, e com ele, a rosa chegou assim, de uma forma totalmente inesperada, uma coisa, ele estava lá na Canção Nova, no dia, enfim, eu fiquei impactado com isso. E, só que eu pensei assim, ah, o Padre Paulo é padre, né? É por isso que ele ganhou uma rosa, né? Quem é que dá rosa para homem? Não existe esse negócio. Eu não vou ganhar rosa, eu estava já meio sem fé. Falei, vou fazer a novena das rosas para ser pai, quem sabe Santa Terezinha resolve ser minha amiga, quem sabe ela me ouve. E aí, Eduardo, eu, a Jaqueline não era protestante, não era católica ainda, não havia se convertido, e eu peguei aquela novena e comecei a rezar. Eu estava lendo também a geografia dela da editora Quadrante, muito boa, Henri Guéon, o autor, e fiz a novena, e ali pela metade da novena eu tenho um sonho. Ninguém sabia que eu estava rezando, que eu estava fazendo a novena. Nenhum amigo, nenhum padre, minha esposa, ninguém sabia. e o meu sonho era o seguinte, eu estava numa sala, aparecendo uma recepção de hospital, emergência de hospital, lotado. Aquelas pessoas se acotovelando, se espremendo naquele recinto, e havia ali uma porta suntuosa, linda, majestosa, ninguém sabia o que havia do outro lado e ninguém podia entrar lá. era uma porta linda. E aí, de repente, essa porta se abre e de lá sai Santa Teresinha. Ela vem, como ela aparece nas fotos, com o hábito carmelita, com o véu bordurando o rosto, e ela vem caminhando por entre aquela multidão que se apertava naquela sala, e quando ela passa por mim, eu dou um brado, Santa Teresinha, que pena que a senhora não é minha amiga. Foi o que eu disse a ela. E aí, ela, então, virou-se para mim com um sorriso, e eu lembro nitidamente, foi um sonho vívido, eu lembro nitidamente do sorriso dela, ela, sorrindo, me entregou uma rosa e disse, fique por enquanto com esta, mas eu providenciarei outra. E aí, quando ela me entregou a rosa, eu segurei a rosa, quando eu seguro a rosa, o sonho acaba. E aí, eu acordo. Já era de manhã. Fique por enquanto. Fique por enquanto com esta, mas eu providenciarei outra. Aí, aquilo, eu fiquei pensando naquilo, não contei para ninguém, não contei para padre, para amigo, para minha mulher, não contei para ninguém. Guardei comigo aquele sonho, pensando no significado daquilo. Na semana seguinte do sonho, olha, anos tentando ter filho, tá? Isso foi em 2012. Eu me casei em 2002. Dez anos de casado. Uau. Dez anos de casado. E aí, em 2012, finalmente, então, a gente já nem tentava mais ter filho. E aí, eu faço a novena, tenho esse sonho. Na semana seguinte ao sonho, a Jaqueline aparece grávida. Louvado seja Deus. Com exame positivo. Sem saber de nada. E aí, eu, eu, o pessoal até acha que, ah, foi um pastor que rezou por ela e não sei mais o quê. Mas o que acontece foi o seguinte, eu tinha, eu fui avisado no sonho, só que eu não sabia o significado daquilo que ela me falou no sonho. Fico com esta, mas eu providenciarei outra. E eu preferi ficar calado. E aí, eu não contei para a Jaqueline. Eu poderia ter falado, olha, eu tive um sonho, eu estou fazendo a novena. Não contei nada. E aí, eu falei, querida, é muito comum a mulher, nós ficamos felizes, óbvios, nos abraçamos e tal. E eu falei, olha, querida, é muito comum a mulher, na primeira gravidez, perder o bebê. Então, eu te recomendo que não conte para ninguém essa gravidez até que você chegue lá pelos três meses. Aí você conta, vamos deixar isso só entre nós por enquanto. Ainda bem que ela me ouviu. porque com um mês e meio ela perdeu o bebê. E aí, ela ficou arrasada. Imagina, anos tentando engravidar. Imagina. E quando a gente consegue, você está há anos tentando acertar um alvo, e aí, quando você acerta, é agora. Quando é que eu vou acertar de novo? Mais tantos outros anos para acertar de novo. E aí, quando é que ela vai engravidar de novo? E aí, ela ficou arrasada, claro, eu também, e bateu aquela desesperança. Mais quantos anos agora? Se é que ela ainda vai engravidar. Eduardo, no mês seguinte, dizem que a mulher leva uns meses para se recuperar, só que no mês seguinte, ela engravida de novo. Ela engravida de novo. Maravilhoso. E aí, quando ela engravidou de novo, ficou claro para mim o significado do que Santa Terezinha me havia dito no sonho. Fique com essa. Por enquanto. Mas eu providenciarei outra. Ou seja, ela intercederia perante Deus para que a Jaqueline engravidasse. E ela falou, ela me garantiu que ela providenciaria perante Deus outra gravidez. E aí, eu entendi a minha ficha caída. É milagre. Milagre. Porque, primeiro, vocês não podiam engravidar. E, segundo, engravidar logo em seguida. O corpo da mulher não está nem pronto. Exato. E essa gravidez foi a gravidez que vingou, que é o meu filho mais velho, Antônio. Depois veio a Maria Tereza, em homenagem a Santa Terezinha. Depois o José Tomás e agora a Maria Cecília. São os nossos quatro filhos. E aí, quando aquela gravidez vingou, ela estava com três meses já, eu falei, querida, vem aqui que eu preciso te contar uma história. E aí, ela se sentou, senta aí. Aí, finalmente, eu contei o sonho. E aí, eu disse assim, querida, olha, eu já era catequista na paróquia. E aí, eu falei assim, querida, quando eu ensino Intercessão dos Santos na paróquia, eu ensino de um ponto de vista teórico, de quem estudou o catecismo, eu ensino com base na Bíblia, porque a Intercessão dos Santos é uma doutrina bíblica, eu ensino com base na Bíblia, eu ensino com base na tradição, no catecismo, eu ensino de um ponto de vista doutrinal. A partir de hoje, eu vou ensinar a partir do meu testemunho pessoal. Porque eu sou a prova viva de que a Intercessão dos Santos é real. E aí, eu contei para ela o sonho. Santa Teresinha intercedeu para que você engravidasse. E aí, ela ficou impactada com essa história, mas ainda não foi ali que ela se converteu, mas isso ficou guardado ali no coração. E aí, anos depois, isso foi produzir frutos que terminaram na conversão dela. Então, foi um pequeno milagre. eu digo assim, eu fui agraciado com dois pequenos milagres. Um foi o do mendigo, esse de Santa Teresinha. Maravilhoso. Bom, para as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que tem muito aprendizado nessa live. Eu vou projetar mais uma vez aqui, essa relíquia. Cadê? Aqui são alguns fios de cabelo de Santa Teresinha do menino Jesus. Você que precisa, faça a novena das rosas para Santa Teresinha. E você vai ver coisas impressionantes acontecendo. Eu tenho uma experiência com Santa Teresinha também, outra ocasião eu conto, mas a história dela é fascinante. uma moça que nunca viajou para longe, nunca fez faculdade, é doutora da igreja, morreu anônima e depois que ela morre um monte de milagres absurdos começam a acontecer aos montes. Até hoje. Até hoje. Uma chuva de rosas. Uma chuva de rosas. É grandioso. Henrique, eu queria também que você falasse para a gente, e essa é uma pergunta que tem a ver até com o título do programa, sobre algumas passagens bíblicas, porque nós que éramos protestantes antes, a gente tem uma experiência comum que é a seguinte, algumas passagens bíblicas que a gente entendia de um jeito e depois que a gente se tornou católico a gente entende de um jeito completamente diferente, mas outras passagens bíblicas que a gente nem se atinava que estava na Bíblia. Depois que a gente se torna católico elas surgem assim, brotam lá na Bíblia. Exatamente isso. Então, por exemplo, quando o São João fala lá em 1 João que existem alguns pecados que conduzem à morte e outros não, isso aí brotou para mim na minha Bíblia, não tinha antes. Isso. Pecado mortal, pecado venial. Pecado mortal, pecado venial, muito óbvio e simples. Eu queria que você comentasse alguns não precisa ser muitos, mas alguns versículos, você mesmo já apontou a intercessão dos santos e a bíblica, que você trouxesse alguns versículos bíblicos que ou mudou a forma como você os entende ou que surgiu, brotou na sua Bíblia depois que você se tornou católico. Realmente, Eduardo, são muitos. Eu tenho o primado de Pedro, é claríssimo na Bíblia. Ainda hoje eu falei isso no Instagram, apacenta as minhas ovelhas. Então, três vezes, para cada negativa de Pedro, negou três vezes, Jesus pergunta, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, essas coisas, as escamas caem dos olhos e a gente enxerga só depois da conversão. Porque parece que aquilo não estava ali na Bíblia. Mas eu escolho para falar de tantas coisas, de tantas coisas, eu escolho para falar uma em especial, que é sobre Nossa Senhora. Tá. Então, quando eu era protestante, parecia que eu passava batido naqueles versículos que falam de Nossa Senhora, principalmente no Evangelho de Lucas. Sim. E eu não enxergava aquilo. como pode a mãe do meu Senhor, Isabel, sua prima Santa Isabel, diz, de onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? O título bíblico. Qual é o título bíblico de Nossa Senhora? Mãe de Deus. Todo mundo sabe que o Senhor na Bíblia é Deus. Sim. De onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Ela é mãe de Deus. O anjo, a saúda, a ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo, o anjo saúda, Santa Isabel completa. E a chama de mãe de Deus. De onde vocês, católicos, tiraram a oração da ave Maria? Nós tiramos da Bíblia. Perfeito. Nós tiramos da Bíblia. E, Eduardo, se eu fosse escolher uma passagem, seria Apocalipse 12. Apocalipse 12. A mulher vestida de sol com uma coroa de 12 estrelas, as 12 estrelas de Judá, os 12 apóstolos. Ela é a igreja. Sim. Ali é Nossa Senhora. Ali é a descrição de Nossa Senhora. Ela está ali, São João, a ver Assunta aos Céus, vestida de glória. É Nossa Senhora da glória, vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas. e aí alguns protestantes vão dizer assim, não, aquilo ali é a igreja. Por mais que simbolicamente você possa interpretar que também é a igreja, de certo modo, tem ali uma passagem de Apocalipse 12, um dos versículos, diz assim, olha, essa mulher, ela deu à luz o varão que regerá as nações com vara de ferro. Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2 é o varão que rege as nações, é um salmo messiânico, o varão que rege as nações com cetro de ferro. E ninguém tem dúvida de que o menino que regerá as nações com cetro de ferro é Jesus, porque é uma remissão a um salmo messiânico, certo? Ninguém tem dúvida. Ora, vem cá, quem é a mulher que dá à luz esse menino? Tudo bem, se a mulher for à igreja, fica um pouco estranho você dizer que a igreja deu à luz Jesus. Como, né? Se a igreja é o corpo de Jesus, né? Jesus é o cabeça, é ele que funda a igreja, deveria ser o contrário. Então, é a mulher que dá à luz o varão que regerá as nações com cetro de ferro, que é o salmo messiânico, o menino, ela dá à luz a esse menino e esse menino é o próprio Cristo, é o próprio Messias. Então, o que é interessante é que diz que a mulher foge para o deserto, a Sagrada Família foge de Herodes, da perseguição de Herodes para o deserto, o dragão tentou tragar, o dragão é o diabo, ele tentou tragar o menino, ele não consegue tragar o menino e não consegue tragar a mulher. Então, o último versículo de Apocalipse 12 diz, como o dragão não conseguiu atingir o menino e sua mãe, ele foi fazer guerra contra os outros filhos dela. e quem são os outros filhos dela somos nós, os cristãos. Nós somos filhos de Nossa Senhora, ela é mãe da igreja. Maravilhoso. Então, assim, quando eu li Apocalipse 12 com o olhar católico, as escamas caíram dos meus olhos e eu percebi a grandeza de Nossa Senhora. Maravilhoso. Foi Deus que saiu a natureza humana, a natureza humana assumida pelo verbo eterno e unida hipostaticamente à natureza divina no seio de Maria. Essa natureza humana veio de quem? Veio de sua mãe. Ela não é uma barriga de aluguel. Uma mulher qualquer que Deus olhou, essa aqui serve. Pode ser essa aqui. Usou e depois jogou fora, descartou. Não. Deus não faz isso. Ela não é barriga de aluguel. A natureza humana que ingressou no seio da Santíssima Trindade por meio da união hipostática. Essa natureza humana veio de sua mãe, veio de Maria. Maravilhoso. Abriu os meus olhos e eu vi que a nossa devoção a Maria está na Bíblia. Com certeza. É bíblica. É uma coisa assim, essa questão de devoção a Maria está na Bíblia, é interessante, porque na mentalidade do hebreu, honrar as matriarcas é algo comum. Exato. A gente vê lá em Rute 4, Rute capítulo 4, ó Rute, que você seja como Raquel e Lia. Então, é comum, e eu até brinco, eu falo que você vai numa igreja evangélica, o nome das moças lá é Raquel, Sara, Débora, Suzana. E se tem alguma Raquel, Sara, Débora aqui nos assistindo, maravilhosos, lindos nomes. está Rebeca, lindos nomes. Rebeca é um dos mais comuns. Mas, é porque faz parte da mentalidade hebraica e do protestante honrar as matriarcas da Bíblia. Mas, quando é Maria, não pode, né? Não pode. Em relação ao Apocalipse 12, até que fique claro, existe uma coisa na hermenêutica bíblica que é a perspectiva progressiva da revelação. ou seja, o mesmo texto tem um significado imediato e um significado remoto. Apocalipse 12, o significado imediato é Nossa Senhora. O significado remoto é a igreja justamente por Maria ser um tipo de igreja. Exato. Por Maria ser modelo de igreja. Assim como Maria trouxe o Cristo ao mundo, a igreja também é chamada a trazer o Cristo ao mundo, mas por participação no Ministério Mariano, que é a igreja em Apocalipse 12, derivando do significado primário que é Maria. Mas alguns vão tirar esse significado primário e aí você não tem nenhuma sustentação para dizer que é a igreja. Aí realmente é forçar a barra. É forçar a barra. E outro capítulo que me impactou muito com o olhar católico é João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí ele diz com muita clareza porque a minha carne é verdadeiramente comida. E eu fui conferir o grego. A minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. E aí as pessoas se escandalizam porque acham que ele está falando de canibalismo e vai todo mundo embora. E aí fica só aquele núcleo ali dos apóstolos e vós quereis ir também. Não, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Ele não diz. Ele fala eu sou o pão vivo que desceu do céu não sou o maná que perecia eu sou o pão vivo. Porque a minha carne é verdadeiramente comida. Ele não diz assim a minha carne é simbolicamente comida. É representativamente é memorialmente comida. não. É verdadeiramente é comida de verdade. E ele só revela a plenitude do sentido dessas palavras de João capítulo 6 na instituição da Eucaristia na última seia. E aí a ficha dos apóstolos imagino que eles entenderam o que significavam aquelas palavras de Jesus. Ainda que eles não tivessem entendido quando ele as proferiu ali na instituição da Eucaristia as coisas ficaram claras. E aí a fé na transsubstanciação é uma fé bíblica. Não é arbitrária. A igreja não inventou isso. Maravilhoso. Obrigado, Henrique. Obrigado porque essas pontuações eu tenho certeza que ajudou demais as centenas de pessoas que estão nos assistindo que estão nesse processo de transição. A gente está com milhares de pessoas nos assistindo simultaneamente mas eu tenho certeza que tem algumas centenas que estão aqui para aprender e cresceram muito. Eu estou caminhando para o final. Eu tenho ainda uma pergunta que eu faço para todo entrevistado. Mas antes de fazer essa pergunta final eu queria que você contasse um pouquinho, Henrique, da sua atuação contra o ativismo pró-aborto que existe em nosso país. Infelizmente isso tem crescido muito e o aborto é o crime mais vil que existe. Uma criatura completamente inocente cuja única proteção que ela tem se volta contra ela e eu não sou da área do direito mas eu sei que existem agravantes para um homicídio, motivo torpe, falta de possibilidade de defesa da vítima. Eu acho que o aborto teria todos esses agravantes. Exatamente. Mas você tem uma atuação muito bonita no nosso país a uma voz corajosa porque existe um lobby pró-aborto muito forte, organizado, endinheirado que quer queimar reputações e você é uma voz corajosa, austera contra esse crime vil em nosso país. Eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu essa sua atuação, como que isso está no nosso país hoje, só para o pessoal conhecer um pouco mais desse seu lado também pró-vida. Então, Eduardo, a minha atuação pró-vida começou muito vinculada à minha própria biografia, no meu processo de conversão, quando eu descobri esse tema do aborto e as razões pelas quais a igreja é radicalmente pró-vida, ou seja, a vida humana é digna de proteção desde a concepção até a morte natural, e também por causa desse meu histórico de infertilidade, eu me recusei, a partir desse meu estudo, eu me recusei a fazer tratamentos imorais, fertilização in vitro, inseminação artificial e também a questão dos anticoncepcionais, quando eu fui estudar os fundamentos católicos pelos quais a igreja considera imorais os métodos artificiais de controle da natalidade, de espaçamento dos filhos, a pílula, o DIU, os preservativos, isso tudo foi me mobilizando para a defesa da vida, porque eu imediatamente entendi que esse é o tema mais urgente dos nossos tempos, então, assim, fazendo um resumo muito rápido, como é que nós chegamos a essa loucura? Bem, se nós remontarmos a Grécia, nós veremos que os gregos, os romanos e depois os medievais, culminando com Santo Tomás de Aquino, eles entendiam direito segundo a perspectiva do chamado jusnaturalismo clássico, e o que é isso, trocando em miúdos? Isso é simplesmente saber que o direito ele é achado na realidade, ele não é um produto da vontade humana, ele percebeu o direito, ele está na ordem natural das coisas, ele é dado por natureza, o que que São Paulo diz aos romanos? Lá no primeiro capítulo de Romanos, o que que diz São Paulo? Ora, os gentios não tendo lei para si mesmo são lei, porque a lei está gravada em seus corações. Isso diz São Paulo, o que que São Paulo está dizendo? Que eles têm a lei natural inscrita em suas pessoas, os gentios, mesmo não tendo decálogo, eles têm, eles naturalmente sabem o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. é isso que São Paulo. Não precisou da lei, o que você está dizendo é que não precisou da lei ser promulgada para que as pessoas soubessem que matar é errado, roubar é errado, adulterar é errado. Exato, porque veja, Caim matou Abel, ele matou um inocente e Deus o condenou, não havia decálogo, não havia ainda os dez mandamentos, e Deus o condena, porque Deus sabia que se trata de um ser inteligente e que, portanto, como é um ser inteligente, é capaz de contemplar a realidade e saber que, assim como existem leis naturais de ordem física, existem também leis naturais de ordem moral. Por exemplo, todo ser inteligente deve saber que é errado matar um inocente. Quando Caim mata um inocente, Deus o condena, porque ele tem inteligência para saber que isto é errado. Só que, quando nós chegamos no final da Idade Média e entrando na Idade Moderna em diante, essa concepção do direito natural foi completamente abandonada. E aí, o direito vira um produto da vontade humana arbitrária. O direito vira um produto artificial construído pela vontade humana. Então, o voluntarismo teológico tem até um papel nisso. Não vou me alongar para não virar aula de teologia. Mas o voluntarismo teológico, aquela ideia de que Deus baixa as leis morais de modo arbitrário e em vez de criar a realidade a partir de sua natureza, a partir de quem ele é, porque essa é a ideia do logos, a inteligência divina, o conhecimento que Deus tem sobre ele, é que por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo primeiro. Então, Deus cria a partir de sua natureza, de sua inteligência, e aí esse voluntarismo teológico de dizer, não, se Deus quisesse, o homicídio poderia ser um ato de virtude. Se Deus quisesse, o adultério poderia ser um ato de virtude. Não, porque isso contraria quem Deus é. Eu não quero deixar ninguém bravo comigo, mas isso é fala de calvinista. Pois é, exatamente. obrigado pela observação, é exatamente isso. Então, esse voluntarismo contaminou o direito, porque quando Deus sai de cena, ora, se Deus cria as leis morais de modo arbitrário, não tem nenhuma racionalidade nisso, é pura vontade divina, se ele quisesse matar um inocente era um ato virtuoso. Quando Deus sai de cena, na idade moderna as pessoas esqueceram de Deus, as discussões teológicas saem do debate público. Deus não deixa um vácuo. Quem ocupa o lugar de Deus? O Estado. O Estado moderno. E aí, quem passa a decretar as normas morais de modo arbitrário, de modo voluntário, é o Estado. E o Estado passa a dizer o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Percebeu que a referência do certo e do errado sai da natureza das coisas e ela vai para a vontade humana. Uma coisa que eu sempre pontuo aqui no canal, quem já me assiste há mais tempo vai lembrar que eu já falei isso, é o seguinte, hoje, muitos protestantes sérios, a gente começou a live falando bem da Assembleia de Deus, por exemplo, muitos protestantes sérios combatem e condenam a celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu era de uma denominação protestante que era terminantemente contra essa flexibilização porque julgava que isso iria contra a própria lei natural criada por Deus, estabelecida por Deus no processo criacional. mas vem cá, quem foi que pegou o matrimônio, tirou da mão da igreja e entregou para o Estado? Foram os protestantes. Pois é. Foram os protestantes que disseram que o matrimônio era da esfera civil. 500 anos depois está aí o estrago. Não tem ponto sem nós, gente. Não tem ponto sem nós. Desculpa interromper, mas foi um clique aqui que a sua fala me trouxe. a aliança de Lutero com os príncipes alemães, ali ele já começa a se aproximar do Estado e é exatamente isso. Tudo vai para a mão do Estado, não por acaso, a Revolução Protestante vem nessa mesma época em que o voluntarismo teológico se transforma em voluntarismo jurídico e o Estado passa a decretar o bem e o mal, o certo e o errado. E é assim que hoje o Estado quer legalizar o aborto. O que que disse a serpente lá no Gênesis? Se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses. Conhecedores do bem e do mal tal como Deus os conhece, em outras palavras. Não é um conhecimento ordinário do bem e do mal, da pessoa comum, do vulgo que sabe o que é bem e o que é mal. Não, é um conhecimento qualificado, é conhecimento do mal como Deus conhece o bem e o mal. Em outras palavras, o que a serpente estava propondo para Adão e Eva é se comerdes deste fruto podereis decretar o bem e o mal. O que é bom e o que é mal. E é essa ambição, esse canto da serpente que soa no ouvido dos juristas de hoje, dos ministros que estão prestes a legalizar o aborto. O aborto é um ato iníquo, ele é naturalmente mal, nenhum poder humano pode legalizar o aborto, nem o Papa, nem a ONU, ninguém pode legalizar o aborto. O aborto é para sempre ilegal porque ele é contrário à ordem natural das coisas. Ninguém tem o poder de transfigurar a realidade, de mudar o ser das coisas, ninguém tem esse poder. Então, o aborto ele é imoral intrinsecamente, ninguém pode mudar isso. É como você dizer, Deus, tu não sabes de nada, sai deste trono, agora eu vou estar neste trono e eu vou recriar a realidade. E na minha realidade recriada, o aborto é um ato de virtude, o aborto é algo legal, é algo moralmente inócuo. Não, isso é impossível, ninguém tem esse poder. e tampouco Deus o faria porque isso contraria a sua natureza, contraria o que ele é e isso é impossível. Então, o aborto não pode ser legalizado. O que os homens podem fazer é criar uma ficção, escrever num papel que o aborto é legalizado. Eles podem fazer isso, mas isso não tem valor nenhum. Isso só vai aumentar o débito deles no juízo particular. e hoje no Brasil nós temos a DPF 442. Há poucos dias eu voltei de Brasília. Eu vi um vídeo seu lá, eu vi a sua fala lá, mas comenta um pouquinho sobre ela, por favor. Isso, eu dei uma palestra lá mostrando os perigos dentro da Câmara dos Deputados, falando parlamentares, por favor, o que o Parlamento tem que fazer alguma coisa porque o outro poder, o Judiciário, está absorvendo todas as funções do Parlamento. Isso é o ativismo judicial. Então, se nem o Parlamento pode legalizar aborto, quanto mais meia dúzia de juízes que não foi eleito pelo povo, eles não têm legitimidade democrática. 92% do povo brasileiro é contra a total liberação do aborto, isso é do data folha. Então, como é que eles vão legalizar uma coisa moralmente, intrinsecamente imoral? Isso não existe. Isso é o ativismo judicial. É você, do alto da sua vontade, achar que você pode, ouvindo o canto da serpente, decretar o bem e o mal e dizer que o aborto está tudo bem abortar. a mulher tem direito. E mais, dizer que o direito ao aborto é um direito dela e corresponde à dignidade da pessoa humana. Dizer que, ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana está sendo usado para negar a dignidade humana do feto, do bebê que está sendo gestado. Sim. Então, essa DPF 442, que foi ajuizada pelo PSOL, ela pede a legalização do aborto até as 12 semanas. Só que os fundamentos da ação vão muito além disso. Pelos fundamentos da ação, o aborto vai ser legalizado até o nono mês. e coisas até piores, o chamado aborto pós-nascimento, a eutanasia, matar uma criança já nascida no colo da mãe. Tem gente que defende isso hoje. Então, é um perigo muito grande e isso está batendo as nossas portas. O protestante, geralmente, ele é muito recolhido. O mundo jaz no maligno. Vamos nos fechar aqui no nosso clubinho, na nossa igreja e vamos esquecer o mundo, as coisas do mundo. O mundo jaz no maligno. Ele não tem jeito. E aí, quando você vira católico, você percebe que você tem obrigação de se posicionar. Claro. Você não pode ficar calado diante dessas atrocidades. Então, assim, Deus nos livre da maldição do aborto, porque isso é uma maldição que recai sobre certas nações. Até agora, nós estamos meio preservados dela, mas pode ser que amanhã o Supremo paute essa DPF444, e legalize o aborto como aconteceu em 1973 nos Estados Unidos. Tem um texto, na medida que você falava aí, porque, de fato, é maldição e faz criar-se um débito muito, muito, muito grande para a pessoa no dia do seu encontro com Deus. Eu me lembrei de uma passagem lá de Gênesis, e eu queria ler esse texto, se eu não me engano, é Gênesis 15, me desculpa, pessoal, eu acho importante eu achar essa passagem aqui, porque o que o Henrique, que o doutor, estou te chamando de Henrique, não estou... Não, por favor, informalidade. Doutor Henrique. Não, esquece o doutor. Tá. Mas é a passagem do Anã? Não, é de Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão e diz para Abraão que vai conceder a Abraão a terra prometida e ele diz assim, não será agora porque aqui, achei, achei, achei. Gênesis 15, versículo 16. Gênesis 15, versículo 16. Eu vou ler a partir do versículo... Eu vou colocar aqui o contexto anterior para o pessoal entender. Deus aparece para Abraão, faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15, é até muito bonito o que acontece lá, eu não tenho tempo de explicar com detalhes essa passagem, só que Deus narra para Abraão o que vai acontecer. Ele fala, Abraão, eu vou te dar essa terra, mas o seu povo, os seus descendentes vão para o Egito, vão ficar como escravos no Egito, depois serão libertos e vão voltar para essa terra, ou seja, Deus conta para Abraão o que vai acontecer nos próximos centenas de anos. E aí, em Gênesis 15, versículo 16, Deus diz o seguinte, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para aqui, voltarão para cá, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quem que eram os amorreus? Amorreus era um termo comum para se referir a todo tipo de habitantes da Palestina naquela época. Os hititas, os ferezeus, os jebuzeus, os quenezeus, enfim, todos esses povos tinham uma designação comum que eram os amorreus. E eram povos absolutamente malignos. Às vezes, a gente não entende como que Deus mandou Josué entrar na Palestina e expulsar aquele povo de lá e guerrear contra aquele povo e tomar aquela terra. Mas os povos que lá habitavam eram absolutamente malignos. Eram povos que faziam sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Tratavam mulheres como joguetes sexuais. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Nós estamos vivendo na era do neopaganismo. E aí, o que Deus diz para Abraão? O seu povo, os seus descendentes voltarão para cá só na quarta geração porque ainda não se completou a medida da iniquidade dos amorreus. É como se a taça da ira de Deus fosse se enchendo, mas Deus é longânimo, tardio em irar-se, pavio longo. Deus vai dando chance sobre chance sobre chance das pessoas se arrependerem de sua maldade e voltar-se para ele em arrependimento. Mas chega o momento que a taça derrama. Lá, no caso, a taça derramou e Deus trouxe Josué e tomou aquela terra daqueles povos malignos. E eu temo, Henrique, o que vai acontecer. Quer dizer, a gente já tem visto reflexos na juventude, na nossa geração, do que essa liberação sexual tem causado na moçada, todo mundo com a vida emocional arrebentada, todo mundo com a maior liberdade da história, mas sem saber para que serve, para que veio ao mundo, para que existe. Exatamente. O Papa Paulo VI foi profético quando ele disse que se os métodos contraceptivos se alastrassem, os homens seriam irresponsáveis e as mulheres seriam objetificadas e foi exatamente isso que aconteceu e a gente vê uma geração completamente imatura e o próximo passo, porque o aborto simplesmente faz a posteriori o que a contracepção não conseguiu fazer a priori. Exatamente. As bases filosóficas para um e para outro são as mesmas. Exato. E assim, ainda não encheu, deixa eu pegar a citação correta aqui. Gênesis 15. 15 e 16. Ainda não se encheu a medida da iniquidade dos brasileiros. Boa. Aqui fala os amorreus. Ainda não se encheu a medida da iniquidade dos brasileiros, porque aborto não é errado porque está na lei que é errado. O aborto é errado porque existe um Deus criador, existe uma estrutura da realidade que vai dizer que isso é errado. Desculpa eu ter roubado aqui o seu microfone, mas essa sua fala me lembrou desse texto de Gênesis 15 e me deu um frio na espinha. É o que eu costumo dizer, você tem toda razão, muito oportuno isso aí que você falou, porque é o seguinte, olha, eu até digo assim, olha, gente, por que matar o inocente é errado? Será que é porque está escrito no Código Penal, artigo 121 do Código Penal? E se amanhã dá a louca no Congresso Nacional eles revogam o Código Penal? Matar passa a ser correto? Ah não, está escrito na Bíblia. E se não existisse a Bíblia? Não matarás, está lá no decálogo. Matar seria correto? É claro que não, porque isso é da natureza das coisas, isso é da realidade. Ninguém pode revogar essa lei. A lei da gravidade não passou a existir com o Isaac Newton, não? Não. Antes de Newton todo mundo flutuava, não é? Muito bem observado, é exatamente isso. O homem só declara aquilo que já existe, aquilo que já é real. E aí entrou na cabeça dos juristas de hoje essa ilusão de que eles têm o poder de ouvir o canto da serpente lá e decretar o bem e o mal. Dizer que essas coisas são moralmente lícitas e até são meritórias. E hoje, eu critico muito, nós publicamos o Sereis como Deuses, que é um livro de juristas conservadores que falam dos abusos que estão acontecendo hoje no Brasil. Que legal. Que interessante. o subtítulo do livro é o STF e a subversão da justiça. O primeiro artigo é o meu, é o tema do aborto. O primeiro capítulo do livro é sobre o tema da vida. E aí, eu costumo dizer, eu disse isso lá, que os juristas de hoje, eles acham que o direito é uma maquininha, uma espécie de engrenagem que eles conseguem operar, uma coisa artificial criada pelo homem, e eles operam essa maquininha que eles criaram, aí são operadores do direito, operam aquela maquininha e aí sai um resultado como uma máquina, um algoritmo, você bota o input e sai o output, e aí você obtém o resultado e aquela é a solução jurídica do caso. Não, o direito é muito mais que isso. O direito, Platão já disse lá na Grécia Antiga que o direito é a descoberta da realidade. Aristóteles disse que o direito da cidade em parte é positivo, ou seja, em parte é escrito, é posto pelo homem, em parte é natural, e que o natural é a base do positivo, o positivo pode ser descendido natural. E aí Cícero vai dizer pensar que virtudes e vícios dependem da opinião e não da natureza das coisas é coisa de loucos, é um pensamento de louco. é claro que virtude e vício é da natureza. Diz São Paulo aos romanos, os gentios têm a lei gravada nos corações e aí São Tomás de Aquino vai dizer a lei natural é a participação da criatura humana na lei eterna. É o próprio Deus que cria a nossa natureza, que cria o homem e coloca no nosso coração, na nossa natureza, a sua lei eterna. Então não nos é dado revogar as leis morais com as quais o Criador fez o mundo. Nós não temos esse poder. Nem o Papa tem esse poder, nem a Assembleia Geral da ONU, nem o Congresso Nacional, nem o STF, ninguém. Então o aborto não pode ser legalizado. É uma ficção, a legalização do aborto é uma ficção, é um faz de conta. Sim. Obrigado, Henrique, pela sua atuação corajosa e sua e de outros juristas brasileiros também. Que Deus dê força a vocês e que o povo cristão brasileiro possa se unir contra essa barbaridade. Porque isso é bárbaro, né? Sacrificar crianças inocentes é algo de fato bárbaro. Para encerrar, Henrique, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo. Foi uma live maravilhosa. Muito, muito, muito obrigado. Eu sei que você tem que trabalhar amanhã, tem sua esposa, tem seus filhos e dedicou esse tempo para nos edificar. Eu quero agradecer mesmo. E foi muito edificante também. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram essa live, a gente chegou a bater mil e quinhentas e poucas pessoas simultâneas, depois mais pessoas vão ser edificadas por ela. As pessoas que assistiram aqui vão, elas foram edificadas, elas aprenderam. E eu te agradeço, te agradeço por isso. A pergunta que eu sempre faço para todos os meus entrevistados é uma pergunta que mexeu muito comigo quando eu estava me tornando católico. Eu até já dei uma pincelada nessa. A pessoa falou, Eduardo, por que que você precisa se tornar católico? Por que que você não pode ser um protestante com uma visão mais aberta em relação ao catolicismo? E eu mando essa pergunta para você, Henrique, para a gente encerrar a nossa live. Por que que alguém precisa se tornar católico? O Eduardo diz o catecismo da igreja católica que o homem é capax dei. Ele nos criou com um intelecto. Nós somos dotados de inteligência, somos seres racionais. E, portanto, somos por natureza capazes de conhecer a verdade, de conhecer, de contemplar a realidade e contemplar nela as verdades que serão úteis para a nossa própria vida. É assim que nós guiamos a nossa vida. Os animais não têm esse privilégio, as plantas não têm esse privilégio, eles não são capazes de Deus. Nós, como seres dotados de inteligência, assim como Deus é a suprema inteligência, nós participamos dele de algum modo e, portanto, o nosso coração só pode descansar nele, como diz Santo Agostinho. Então, quando você realiza, de fato, a vocação de um ser racional, você guia a sua vida com a potência mais nobre que Deus te deu, que é a inteligência e não o sentimento, não a emoção. O que a gente vê, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas, é um emocionalismo, é um sentimentalismo, é uma fé calcada em sensações, em emoções. É uma catástrofe semanal, a pessoa vai lá, levanta a mão, chora, louva a Deus, eles se abraçam, ela sai dali aliviada e fica naquele ciclo. Quando Deus quer que nós o cultuemos com aquilo que há de mais nobre em nós, que é a inteligência. E aí você, se você põe a inteligência para funcionar, você percebe que você precisa conhecer a verdade, isso é uma necessidade do homem, já disse o velho Aristóteles. É o homem que busca a verdade, isso é por natureza uma vocação nossa. E é por isso que o catecismo da igreja diz que nós somos capazes de Deus. Se eu sou capaz de Deus, Deus é a verdade. E se eu conheço a verdade, eu não posso deixar de aderir a ela, porque se eu não aderir à verdade, eu estou em pecado contra o primeiro mandamento. Então, por que tornar-se católico? Resposta, porque eu sou um ser dotado de inteligência, Deus me fez assim. E sendo dotado de inteligência, eu posso conhecer as coisas como são. Eu posso ir além das limitações que eu tinha como protestante e encontrar a verdade no seio da Santa Madre Igreja. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E foi ali que eu encontrei a verdade. Foi ali que eu encontrei o Cristo inteiro. Não é que eu não tinha comunhão com Jesus antes, não tinha, certo? Em alguma medida, mas o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade é custodiado pela Santa Igreja Católica, no seu sacramento. Então, é por isso que as pessoas devem se tornar católicas. E lembrando, mais uma vez, o Scott, a competência retardada é desobediência, né? Então, converta-se hoje. Amém. Henrique, muitíssimo obrigado. Palavras belas, profundas, que tocam a alma de fato. Nós somos capazes de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu, de fato, quero tomar um café com você aí, minha próxima vez que eu estiver no Rio. Quero ter esse privilégio. Será um grande prazer. eu vou me despedir do pessoal aqui, mas não vai embora, não, que eu quero falar com você aqui nos bastidores para a gente marcar. Tá bom? Um abraço, querido. Deus te abençoe. Um abraço. Muito obrigado à Jaqueline. Para a Jaqueline. Eu terei o prazer de apresentá-la a você. Sim, maravilha. Muito obrigado pelo convite, pela atenção de todos. Imagina, eu pergunto para os meus seguidores quem eu tenho que entrevistar, e o seu nome era o tempo todo. Entrevista o Henrique Lima, e graças a Deus deu certo. Deu certo. Obrigado, meu irmão. Meu ex-futuro aluno de catequista. Exatamente. Meu ex-futuro catequista. Muito bom, meu amigo. Obrigado. Um abraço, querido. Não vai embora, não. Estou por aqui. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês também deram show. Show. Eu não consigo acompanhar todos os comentários, porque eu preciso fazer a entrevista e prestar atenção no entrevistado, mas eu vi alguns comentários aqui muito edificantes. Eu queria agradecer a Marta Amaral, que mandou uma doação para o canal. Aqui é maravilhoso. Maravilha conhecer esse testemunho. Obrigada. Obrigado, Marta. Muito obrigado. Obrigado. O Edivar Ribeiro mandou um super sticker em dólar. Olha como é que eu estou chique, gente. Muito obrigado, Edivar. O Flávio Antônio Pauluc, que é meu aluno, também mandou um super sticker. Muito obrigado, Flávio. O Douglas Mesquita mandou também uma doação para o canal. Obrigado, Douglas. Que Deus te abençoe, querido. Com o Quinteto, o professor Olavo, o padre Paulo Ricardo, o Ítalo Marcilli, o professor Eduardo e o Henrique Lima e a minha conversão não acerta. O Douglas, não é falsa modéstia mesmo, mas eu não tenho nem roupa para estar no meio dessa turma. A Liesita mandou um super sticker. Obrigado, Liesita. Que Deus te abençoe, minha irmã. O Francholi, Deus abençoe seu apostolado. Obrigado, meu irmão. E o Pedro Santos também, que eu brinco, ele é sócio aqui do canal. Muito obrigado também, Pedro Santos. Teve gente que mandou doações pelo Pix. Viviane Lopes, Carlos Alberto Crispim, João Batista Zisco e Reginaldo Santangelo. O Santangelo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Tem um padre nos acompanhando, padre Eric Roger Pintes de Temecken. A live ficará salva. Padre, a sua bênção. Sempre que eu sei de padres que nos acompanham, eu fico extremamente honrado. E sim, a live ficará salva. Vai ficar salva aqui no canal Catolicismo Blindado. Muito bem, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você ainda não deixou. E compartilhe esta live. Tchau, tchau. E até semana que vem, terça-feira que vem. Estaremos juntos novamente com mais uma entrevista da série A Bíblia Me Tornou Católico. Tchau, tchau. A Bíblia Me Tornou. A Bíblia Me Tornou. A Bíblia Me Tornou.